Agora, a nossa próxima palestra vai ser com o professor doutor Eduardo Santiago Ventura de Aguiar. Ele é professor de clínica cirúrgica da Universidade Federal de Pelotas. Ele possui mestrado e doutorado em cirurgia pelo FSM e área de conhecimento de emergência derivada do trauma e cardiologia cirúrgica. Passo a palavra agora para o senhor, professor. Tá ok. Inicialmente, então, eu gostaria de agradecer aos grupos VetCore e VetOx pelo convite na figura da professora Paula. Agradeço muito. E também, Eduardo, que nos últimos dias nós temos entrado em contato frequente para poder organizar a transmissão e os detalhes da palestra. Muito obrigado e também, claro, a toda a equipe. E agradecer também a imensa audiência que está tendo esse evento agora, um primeiro evento realizado dessa maneira, a gente sempre fica um pouco receoso de como vai ser, mas já no primeiro dia foi um sucesso e isso é excelente. Muito bem, então, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa palestra de hoje sobre manejo do pneumotórax traumático. Aqui no início já a gente tem uma foto bastante chocante, para dizer o mínimo, é um paciente que foi alvejado por uma flecha. Mais tarde nós vamos esmiuçar um pouco melhor esse caso para vocês. Bom, mas trauma torácico, né? O que o trauma torácico pode trazer de prejuízo para o paciente? Em primeiro lugar, é o local da lesão, ou seja, aonde a lesão ocorre. Mas se nós verificarmos nessa lista aqui, em todas elas o pneumotórax está presente. Ou seja, um paciente que tem lesão no pulmão ou na via aérea dentro do tórax, na parede torácica, seja na fratura de costela ou ruptura da musculatura intercostal e da pleura, o pneumotórax vai estar presente. Cerca de 70% ou 80% dos casos de trauma torácico, eles vão apresentar pneumotórax. Às vezes pode ser um pouco difícil, um pouco palpável de se entender que tipo de problema que o pneumotórax causa. É só a gente pensar da seguinte forma. O pneumotórax vai influenciar diretamente a respiração do indivíduo. Um paciente que não consegue respirar adequadamente, como ele faz no seu estado normal, é um paciente que oxigena pouco os tecidos. Consequentemente, oxigenando pouco os tecidos, ele vai oxigenar também pouco o próprio coração e o cérebro. E se nós não revertermos esse quadro o quanto antes, pode levar à morte do paciente. A definição do pneumotórax, então, é uma definição bastante simples. É a presença de gases na cavidade pleural desenvolvendo colapso pulmonar parcial ou total. O que é o colapso pulmonar? Colapso é simplesmente quando o pulmão se colaba, ou seja, ele se achata no seu sentido lateral. Ele não consegue mais receber ar no seu interior. Ou seja, a respiração está completamente obstruída nessa situação. Muito bem. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando o que acontece. Bom, aqui em rosa nós temos os pulmões, uma representação esquemática, certo? Em amarelo aqui são as vias aéreas intratorácicas. A parte vermelha corresponde ao lado esquerdo do coração, ou seja, átrio e ventrículo esquerdos e a horta. E em azul, menor, aqui nós temos o ventrículo e o átrio e direito, e a veia cava cranial e a veia cava caudal. Essa aqui é uma situação normal. Quando se tem o efeito do pneu motórax, o que acontece é que os pulmões começam a colabar. Vejam que aqui eles se encontravam ambos, um rosa claro. Se alguém nunca viu o pulmão, em seguida nós temos um vídeo mostrando como é que é o pulmão. Então ele é rosa claro, porque ele tem sangue ali dentro, mas esse sangue está, digamos assim, diluído com o ar. Ele tem uma interface, o pulmão é praticamente como se fosse uma esponja. Ele é bastante leve, é um tecido muito, muito delicado. E quando ele se colaba, ele adota essa coloração vermelha mais escura, porque remove o ar e concentra. Ou seja, todo aquele pulmão que ocupava um espaço grande, agora ele está achatado num espaço pequeno. E isso faz com que ele se torne um pouco mais denso. Infelizmente, a respiração aqui não se processa da maneira como nós estamos habituados. Ou seja, o indivíduo vai oxigenar muito menos. Nós temos aqui um outro esquema mostrando o que acontece. No caso de um pneumotórax, onde existe uma ferida na parede do tórax, representado aqui em branco. Ou seja, esse indivíduo recebeu uma facada, um tiro, alguma coisa assim. O ar vai entrar e sair livremente. Ele entra no tórax e sai. Esse ar vai se acumular aqui dentro. Eu representei aqui embaixo o ar. Pode acumular também sangue, dependendo da estrutura rompida. Pode ser que rompa uma artéria intercostal, por exemplo. Vai sangrar bastante. Aí vocês têm não só a pneumotórax, mas também o hemotórax. E isso, pessoal, vai acabar ocupando o espaço que era originalmente do pulmão. Se nós analisarmos aqui a caixa torácica, aqui do lado onde está normal, ela tem paredes sólidas ou semissólidas, né? Porque, afinal de contas, elas se movimentam, as costelas. E uma porção mais elástica, que é representada aqui embaixo, pelo diafragma. O espaço aqui dentro, esse espaço em verde, aqui representa o espaço pleural. Mas como isso é esquemático, eu fui aqui bastante generoso com o espaço pleural. Para que vocês consigam entender bem o que é o espaço pleural em si, a comparação que eu faço, imagine um copo cheio de água, certo? O copo, a parede de vidro do copo, representa a parede torácica. A água seriam os pulmões, o coração, os vasos, etc. E o espaço, vejam bem, o espaço é que fica entre o vidro e a água, é o espaço pleural. Logo, ele não é um espaço, assim, digamos, palpável no indivíduo saudável, um indivíduo bem de saúde. Mas ele é um espaço que é ocupado por todas essas vísceras o tempo inteiro, ok? E aí, o que acontece quando o ar entra aqui pra dentro? Nessa situação aqui, o ar, o sangue, o que quer que seja, vai acabar ocupando o espaço que era do pulmão. Então, o pulmão ocupava tudo isso aqui antes. Agora, ele vai ocupar só um pedacinho, porque o ar e o sangue, ou qualquer outra coisa, está ocupando esse espaço. Isso não deixa o pulmão expandir adequadamente. Aqui nós temos, opa, desculpa, aqui nós temos um videozinho interessante pra mostrar pra vocês o pulmão. Olha que interessante a coloração dele, tá? É um rosa claro. E eu quero que vocês prestem atenção também nessa partezinha aqui, que é uma parte que está colapsada. Isso aqui é um transcirúrgico, isso aqui é normal acontecer, não é uma porção grande. Isso aqui, posteriormente, depois, o cirurgião vai massagear, isso vai voltar ao normal. Vamos ver o vídeo, então. Observem ali, agora o pulmão vai inflar, olha só que bacana, né? Ele infla, só que, ao mesmo tempo, essa parte aqui, ela não infla. Vamos voltar ali naquela porção. Observem que aquela parte colapsada, ela não infla. Ou seja, ela não colabora para a oxigenação pulmonar. E nada essa parte do pulmão aqui está ajudando com que o sangue seja oxigenado e levar, então, energia para os tecidos. Aqui nós temos um outro vídeo também, uma toroquotomia mediana em um paciente. E aqui dá pra ver bem o pulmão inflado, né? O pulmão normal, um pulmão com aspecto muito bonito. Observem só a elasticidade dele. Ele está lá embaixo, quando o anestesista faz a insuflação, ele infla bonito, né? Ou seja, ele tem fibras elásticas em grande quantidade. Por isso que, quando ele colaba, ele diminui e fica realmente muito, muito, muito pequeno. Bom, como é que se classifica, então, o pneumotórix? Tem duas formas de nós classificarmos. A primeira é pela fisiopatologia. A segunda é pela etiologia, ou seja, a causa. Aqui nós estamos lidando principalmente com o pneumotórix traumático, certo? Mas existe também o pneumotórix espontâneo. Não é o objetivo da nossa palestra hoje. É um caso, felizmente, é raro de acontecer. É aquele indivíduo que apresenta bulhas ou bulas pulmonares. Essas bolhas se rompem do nada, espontaneamente, sem uma causa específica. E o indivíduo começa a manifestar pneumotórix de origem não traumática. O outro é o pneumotórix hiatropatogênico. O que é hiatropatogênico? É uma doença, patos, gerada, aqui na parte gênica, pelo profissional da saúde. O hiatro, no nosso caso, veterinário. Isso aqui, felizmente, é raro de acontecer. Às vezes, pode ser por uma punção torácica, por exemplo, que perfura o pulmão, alguma coisa assim. Mas, felizmente, é raro. Não é comum isso acontecer. Partindo aqui para a classificação da fisiopatologia, nós temos dois tipos. O fechado e o aberto. O fechado pode ser o simples, que é o pneumotórix de menor perigo para o paciente, ainda que não seja uma coisa simples, não seja uma doença fácil de se lidar. E o de tensão é o mais perigoso, porque o de tensão, ele vai adotar um aspecto aonde a pressão dentro do espaço pleural, aquela parte em verde que nós vimos lá no início, ela é maior que a pressão atmosférica do ambiente. Se vocês lembrarem da aula de anatomia, eu sei que talvez muitos não sequer tenham chegado nessa parte ainda, mas o tórax em si, o espaço pleural, ele tem uma pressão negativa. Ele tem um vácuo relativo ali dentro, que faz com que cada vez que o tórax expanda, ele leve junto às paredes do pulmão e o indivíduo consiga efetivamente respirar. A partir do momento que vocês não têm mais esse vácuo, o pulmão vai colabar novamente. Então vocês imaginem o seguinte, no pneumotórax simples vai entrar um pouco de ar ali para dentro e o pulmão vai colabar um pouco. No pneumotórax de tensão, a cada vez que ele respira, mais ar entra no tórax, só que ele não sai, ele fica aprisionado ali dentro. E a cada respiração isso vai aumentando essa pressão. Ao ponto de que se vocês pegarem uma agulha, simplesmente agulha sem seringa, sem nada, e colocarem agulha até o espaço pleural, o ar vai sair lá de dentro sob pressão, certo? Então é uma doença extremamente grave. O pneumotórax de tensão, se não tratado, vai matar o indivíduo em questão de poucos minutos. Então é bem importante a gente saber detectar isso. E o outro é o pneumotórax aberto, que é aquele que tem uma ferida aberta na parede do tórax e permite a entrada e saída de ar livremente. O pneumotórax aberto, ele não deve, em termos gerais, causar o pneumotórax de tensão. A menos que a ferida seja valvular. O que é uma ferida valvular? Aqui a parede do tórax, eu tenho uma aba de tecido que permite que o ar entre no tórax, mas na hora que ele vai sair, essa aba se fecha. Então isso impede que o ar saia. O ar vai ficar concentrado aqui dentro e o pulmão vai cada vez se colabando mais. Aqui embaixo eu coloquei algumas figuras, eu sempre gosto bastante de estudar a história das coisas. E aqui nós temos figuras, pinturas da baixa idade média, aonde já se tentava fazer drenagem pleural. Vocês imaginem só o sofrimento dessa pobre criatura aqui, num tempo onde não existia analgesia, muito menos anestesia. E aqui já mais século XV, XVI, aonde se tenta fazer coisa semelhante. Então desde muito, muito tempo já o pneumotórax vem preocupando a saúde humana e animal como um todo. Muito bem, pneumotórax fechado. O simples então ele é não progressivo. Vamos dar uma olhada na figura aqui embaixo. O que é o pneumotórax simples? Eu tenho uma ferida na superfície pulmonar, certo? Então essa ferida permite que o ar entre no tórax, colabando o pulmão. Normalmente, pessoal, o pneumotórax simples, o tratamento dele é basicamente clínico, porque o escape de ar para a cavidade pleural é de baixa quantidade. Ele não costuma ser um pneumotórax que interfira tanto assim na respiração. Normalmente, com procedimentos ambulatoriais simples, nós conseguimos reverter o quadro e o paciente vai para casa sem cirurgia. Vocês vão reparar que se nós compararmos o trauma torácico com o trauma abdominal, o trauma torácico tem uma característica de tratamento muito mais conservadora, ou seja, é mais raro ir para a cirurgia no trauma torácico do que no trauma abdominal. O motivo disso é basicamente porque no trauma abdominal vocês podem ter extravasamento de vísceras contaminadas, como é o caso do estômago e intestino, onde se tem que intervir o quanto antes para poder remover aquela contaminação. Caso contrário, o paciente vai ter peritonite depois, que é uma doença muito, muito grave. No tórax, felizmente, a contaminação é um pouco mais difícil de acontecer ou mais fácil de controlar, certo? E o pneumotórax aberto, que nós temos aqui no outro lado, ou seja, o ar entra e sai da cavidade sem maiores problemas. Nessa foto aqui, isso aqui representa um tórax humano. Qual é a diferença do tórax humano para o tórax dos nossos pacientes? O humano, o ser humano, tem uma pleura, que a gente chama pleura mediastínica, que ela divide exatamente o tórax ao meio e ela se comunica, se relaciona diretamente com o saco pericárdico. Se o indivíduo tem uma perfuração do lado esquerdo, direito do tórax aqui, o lado direito colaba, ele não consegue respirar com esse lado, porém, o lado esquerdo continua funcionante. Os nossos pacientes, não. Os nossos pacientes, eles têm uma pleura mediastínica muito delgada, ela pode se romper tanto pela energia dissipada no trauma, por exemplo, um atropelamento, ela pode se romper naquele momento, ou ela se rompe posteriormente decorrente dos esforços respiratórios do paciente. Então, o paciente vai ter que trabalhar muito mais para conseguir respirar e esses esforços podem romper essa pleura mediastínica também. Certo? Bom, e o pneumotórax de tensão, o que a gente vai fazer? Eu achei essa foto na internet, esse desenho, eu achei sensacional do madcomic.com, onde aqui está um tórax sofrendo, um pneumotórax de tensão, está escrito aqui em cima. O detalhe interessante é que esse aqui é um desenho altamente didático. Então, se nós vermos aqui no lado esquerdo, tem o orifício, o ar apenas entra, ele não sai, ou seja, o ar vai aumentando a pressão dentro do espaço pleural. E se nós fizermos a percussão do tórax, vai ter um som chamado timpânico ou hiperressonante. E aqui ele representa isso como se estivesse batendo em um tambor aqui dentro. Então, o som vai fazer um som timpânico, vai fazer tum e vai ressoar com facilidade. Esse pulmão aqui do lado afetado, ele está só sussurrando, ele não respira, ele está só desesperado ali tentando fazer alguma coisa. O pulmão do lado oposto, por outro lado, ele está tentando compensar que o colega dele aqui não consegue trabalhar, ele está se esforçando ao máximo, está aqui já esgoelado e já está perguntando ali, e aí o tubo torácico, já entrou? O tubo torácico é para drenar esse ar aqui. E o coração que também está sendo afetado, por isso a gente vai ver em seguida, por que o coração é afetado nessa situação, o próprio coração já tomou na mão ali o bisturi e já está segurando o tubo, tentando fazer com que esse ar saia ali de dentro para que os pulmões voltem a insuflar adequadamente, para que o sangue volte a ser oxigenado e o próprio coração consiga reduzir a sua carga de trabalho nesse momento. Muito bem, voltando aqui então. Aqui nós temos uma representação bem bacana daquilo que eu tinha comentado antes, da pleura mediastínica, né? Então no humano é muito comum acontecer isso aqui, o desvio do mediastino para o lado saudável, certo? Então vai chegar um ponto no pneumotóricas de tensão que o ar acumulado aqui dentro é tão grande, é tão grande quantidade, a pressão está tão elevada, que ele começa a empurrar o mediastino para o lado afetado, para o lado saudável, desculpe, e isso faz com que o próprio lado saudável não consiga mais respirar adequadamente, tá? No nosso caso, no caso dos nossos pacientes cães e gatos, é provável que essa pleura mediastínica não consiga fazer o controle desse desvio aqui, porque ela é muito frágil, muito tênue, e isso vai acabar levando a um colabamento dos dois pulmões simultaneamente. Bom, aqui é um desenho de uma foto, desculpe, de um livro de anatomia, onde se dá para ver essa membrana fininha que está aqui no meio, né, que se relaciona com o saco pericárdico, essa aqui é a pleura mediastínica, tanto aqui como aqui na frente, tá? A anatomia nos diz que ela possui algumas janelas na região próximo ao mediastino dorsal, que ela comunicaria um lado com o outro, certo? Então, tudo leva a crer que a pleura mediastínica não vai ser um fator que vai ajudar o nosso paciente que tem a ferida de um lado do tórax. Se ele tem a ferida de um lado do tórax, ambos os lados estarão afetados com relação à expansão pulmonar. Bom, e o diagnóstico do pneumotórax, né, como é que se faz? A gente tem que pensar sempre, pessoal, que o pneumotórax é um indivíduo que sofreu trauma. Ele foi atropelado, foi chutado, foi mordido, enfim, alguma causa traumática levou a isso. Sempre se faz o chamado ABCDE do trauma, certo? E no ABCDE do trauma, o A é via aérea. Então, se verifica se o paciente consegue, tem uma via aérea permeável à passagem do A. O B é se o paciente respira, tá? E é aqui que nós vamos avaliar, principalmente com relação à dispneia, que é dificuldade respiratória, ou taquipneia, que é respiração acelerada, uma frequência de movimentos respiratórios por minuto muito elevada, certo? Outra coisa que nós vamos verificar também é a ausculta torácica. Mas a ausculta torácica desse paciente, ela não é facilitada, porque o paciente respira muito rápido. O intervalo entre uma respiração e outra é curto, e dificilmente a gente vai conseguir definir algo bem claro do ponto de vista de diagnóstico. Mas sempre faço da mesma forma. O que nós auscultamos num paciente com pneumotórax, na verdade, é um silêncio pulmonar, é uma ausência de ruídos naquele local, ou pelo menos um ruído mais abafado, um ruído mais distante do que seria normal. A percussão torácica, se a gente lembrar daquele desenho que nós vimos antes, vai levar a um som hiper-ressonante, um som timpânico. O padrão respiratório do paciente também é bastante importante. Normalmente, esses pacientes vão apresentar uma movimentação das costelas muito exagerada, porque ele tenta de toda forma fazer com que o pulmão volte a receber ar no seu interior. Ele vai fazer tudo o possível para que o pulmão se expanda novamente. Às vezes consegue, até determinado ponto, às vezes não. E ele vai adotar também a posição ortopinéica. Tem um videozinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. É uma posição que facilita a respiração, certo? Bom, e a tóraxentese? A tóraxentese, pessoal, ela deve ser realizada em todo paciente que for apresentado para vocês que apresente dificuldade respiratória aguda. Qualquer paciente com dificuldade respiratória que começou a pouquíssimo tempo decorrente ou não de trauma, lembrem do pneumotórax espontâneo, deve ser submetido à tóraxentese. Adiante nós vamos ver como é que se faz. O raio-x deve ser feito sempre por último, de preferência depois da tóraxentese. E a gente já já vai ver o porquê disso. Bom, esse aqui é o videozinho do paciente em posição ortopinéica. Reparem bastante como ele mexe somente o abdômen, o tórax fica parado. Observem que como ele tem que mexer o abdômen, as pernas deles vão ficar afastadas, os cotovelos também estão afastados. E esse paciente ainda está bem compensado, porque normalmente o que ele vai fazer é respirar com o pescoço estendido e a boca aberta, respirando pela boca, como se fosse um cachorro que estivesse num dia de verão. Então, por exemplo, reparem que somente o abdômen mexe, joelhos afastados para que o abdômen se mexa da forma mais livre possível. Ou seja, o abdômen está tentando fazer a função do diafragma, nesse caso. Ele está tentando puxar o diafragma para baixo, ou seja, como se estivesse contraindo o diafragma para fazer com que a respiração se processe. Esse cãozinho em especial aqui não tinha pneumotóricos. O que ele tinha era a hérnia diafragmática. Certo? Que é quando, por um acidente, um trauma bastante violento como um atropelamento, o diafragma se rompe e as vísceras abdominais adentram o tórax. Fazendo a mesma coisa que o ar faz lá dentro, o pneumotórax, que o sangue faz lá dentro, o hemotórax. Essas vísceras irão ocupar o espaço que pertencia antes ao pulmão. Ou seja, antes o pulmão tinha esse espaço, agora ele tem esse espacinho aqui para se expandir. Muito pouco, naturalmente, a respiração desse paciente vai se tornar bastante difícil. Bom, lembrem que eu falei que a gente deve primeiro sempre fazer a tóraxentese e fazer o raio-x por último. Essa figura aqui representa o posicionamento radiográfico para tórax em um canino. Um dos posicionamentos. Um é lateral, o paciente fica deitado de lado na mesa. E o outro é esse aqui, que é o ventro dorsal. Vocês imaginem pegar o cãozinho daquela figura do vídeo anterior, deitá-lo sobre suas próprias costas e esticar os membros cranial e caudalmente. Esse paciente, pessoal, ele vai ter uma dispneia, a sua dispneia acentuada muito gravemente. E não é raro o paciente morrer quando se tenta fazer esse tipo de abordagem. Eu costumo sempre deixar claro que o paciente de emergência, ele adota a posição que ele quiser. Vocês têm que entender que quem está sofrendo desconforto ali é o cão, é o gato que caiu do terceiro andar. Não somos nós que estamos desconfortáveis. São eles que não conseguem respirar. Eles vão adotar a posição que facilita a respiração para eles. Eles sabem disso. Então, não adianta a gente colocar o paciente, não, mas ele tem que ficar deitado de lado, tem que ficar desse jeito. Não. Ele adota o posicionamento. E ele adotando aquele posicionamento, a gente vai atendê-lo naquele posicionamento. Se a gente voltar aqui, esse paciente aqui, a gente conseguiu acessar o vaso, dá para adrenar o tórax, dá para fazer oxigênio-terapia, dá para fazer um monte de coisa com ele nesse posicionamento. Sempre lembrando que os nossos pacientes, atualmente, eles são muito mais colaborativos do que quando eu entrei na faculdade há mais de 20 anos. Antigamente, os animais eram muito mais distantes das pessoas da casa, por isso eles eram ainda um pouco mais, não sei se é o termo correto, mas eram um pouco mais selvagens. Então, a gente tentava pegar, não gostava, etc. Mas, atualmente, os animais são muito próximos ao ser humano. Então, a gente consegue, com jeito claro, conversar com eles. Sim, eu converso com o cachorro o dia inteiro aqui em casa, converso com os meus, converso com meus pacientes. Se fosse por loucura, né, vamos deixar a loucura de lado por enquanto, para que vocês me levem a sério ainda durante a palestra. Mas, sempre conversem com o seu paciente, façam cafuné no paciente, isso ajuda ele a se tornar colaborativo. E, claro, haverá aqueles pacientes que tentarão morder. Bom, aí vocês têm que adotar técnicas de restrição para que vocês consigam atendê-los em segurança. Mas, felizmente, isso é bastante raro hoje em dia, bastante raro. Bom, e fazendo o raio-x, o que nós vamos encontrar? Pessoal, num raio-x de tórax, num paciente com pneumotórax, essa é a figura que vocês irão encontrar. O normal seria que o coração, que é essa parte mais densa aqui no meio, estivesse em contato com o externo aqui embaixo. Como ele não tem mais aquele arcabouço de todo o pulmão ali, ajudando ele a manter uma posição, o que acontece? O coração sobe, certo? Isso aqui vocês só vão verificar no posicionamento lateral, paciente deitado de lado sobre a mesa, certo? Então, esse aqui seria uma figura típica do pneumotórax, o coração afastado do externo. E o diagnóstico diferencial? Bom, o diagnóstico diferencial, ele é relativamente simples, tá? Primeira coisa, pneumotórax traumático, o paciente sempre tem um histórico de trauma grave. Pode ter sido hoje, pode ter sido ontem, há poucos dias, certo? Mas ele sempre teve, sofreu uma queda, um atropelamento, interação animal violenta, que é o nome técnico para briga entre animais, abuso humano, que é o nome técnico para covardia, né? Uma pessoa que chuta um animal, que atira no animal, alguma coisa assim. Apunhalamentos, alvejamentos por arma de fogo, né? Pode ser também por aquelas carabinas ou espingardas de ar comprimido. Não se enganem, pessoal, tá? Eu sou do tempo em que espingarda de ar comprimido não atravessava uma lata de azeite, alguma coisa assim, certo? Hoje em dia elas têm uma pressão muito maior. Eu já atendi animais que teve várias perfurações no intestino por um projeto de espingarda de ar comprimido, ou popularmente chamada arma de chumbinho, certo? Então não dá para... Ah, foi alvejado por arma de chumbinho. Não, e ficou no subcutâneo. Antigamente ficava. Hoje em dia não. A pressão dela é muito mais elevada. E também os empalamentos, que é quando o indivíduo cai, por exemplo, de uma sacada e cai em cima da grade do condomínio, alguma coisinha onde tem aquelas pontas de lança em cima, certo? São lesões bastante graves. Quando ocorre, pessoal, um empalamento, o importante é não arrancar o paciente da grade. Por quê? Porque a partir do momento que aquela estaca está cravada no tórax, ela está vedando a entrada de ar no tórax. Ela pode estar cravada em um vaso grande e por aquele momento não está sangrando tanto. Agora, se nós removermos, vai começar a sangrar e vai começar a entrar ar no tórax. O correto, o que é? É cortar a grade, certo? Corta aquele segmento da grade e vai com... Paciente e grade vai tudo até o atendimento veterinário mais próximo, certo? Mas aqui o diagnóstico diferencial do pneumotórax traumático, um histórico de trauma, naturalmente, é muito mais para a hérnia diafragmática, certo? As vísceras entram no tórax e provocam sintomatologia muito semelhante. Reparem aqui, esse aqui é um gatinho, ele caiu de uma altura relativamente grande e ele apresentou no exame físico, né, se fez a tórax sentese. O que é tórax sentese? Coloca uma agulha no tórax, puxa o êmbolo da seringa, vê se vem ar ou sangue. No caso dele, não veio nada. Então, se suspeitou de hérnia diafragmática. Foi feito o raio-x e observem isso aqui, ó. O coração dele aparece mal e mal aqui, ó. Mas vocês notem que tem aqui, tem uma dobra, que isso aqui não é normal. Tem uma área muito radiolucente aqui, que também não é normal. Isso aqui, gente, é o estômago cheio de gás aqui dentro. Certo? E se vocês repararem bem aqui, sobraram poucas vísceras aqui dentro do abdômen. A maior parte delas acabou migrando pra dentro do tórax. Uma coisa que a gente pode prestar bastante atenção, isso pode ser aqui, claro, uma foto pré-cirúrgica imediata, né, foi um momento antes da gente começar a fazer o procedimento cirúrgico. Mas lá no ambulatório, enquanto tá se fazendo atendimento de emergência, se a gente palpar com suavidade, não é palpar forte o abdômen, porque isso pode deslocar mais vísceras ainda pra dentro do tórax, pode ser prejudicial. Mas se nós simplesmente sentirmos a silhueta desse abdômen, a gente vai ver que ele ficou um pouco fino demais, né? Por quê? Porque as vísceras deixaram o abdômen, agora estão todas aqui dentro do tórax. Então isso é uma coisa bastante preocupante também. Infelizmente, a cirurgia de hérnia diafragmática, ela tem sucesso, um índice de sucesso muito, muito elevado, quando atendido corretamente, naturalmente, né, e se consegue resolver o problema normalmente sem complicações maiores. Aqui uma outra figura de uma hérnia diafragmática. Essa aqui, infelizmente, o paciente foi a óbito. Isso aqui, óbvio, que é uma figura de necrópsia. Pra vocês entenderem a gravidade que é quando as vísceras rompem o diafragma, aqui representado pela última costela, pela décima terceira, e essas vísceras adentram o tórax. Reparem o tamanho do estômago que tá aqui dentro, o tamanho do baço, tem alça intestinal aqui, quer dizer, a única coisa que ficou ainda lá no abdômen foi os rins, porque não tinham como entrar, não tinham como passar, porque eles são bastante fixos, e a bichinha. O resto tudo foi pra dentro do tórax. O que que sobrou de espaço pro pulmão ali na frente? Só isso aqui, ó. Só esse pedacinho pequeno. Vocês imaginem o desespero para respirar desse paciente aqui. Ele acabou morrendo sufocado, ele não conseguiu mais respirar, morreu por asfixia. Bom, esse aqui foi um artigo produzido pelo grupo do professor Maurício Brum, na época ele trabalhava na Universidade Passo Fundo, onde uma orientada dele fez um trabalho sobre produção de pneu motórax em cães, ou seja, qual seria o nível, a quantidade de ar necessária para causar desconforto respiratório em cão, e ao mesmo tempo fazer um tratamento disso através de toracoscopia, ou seja, colocar o dreno de tórax com o auxílio do equipamento de videocirurgia ou de cirurgias minimamente invasivas, tá? Bom, eles descobriram que a partir de 50 ml por quilo, 50 ml de ar por quilo em cada hemitórax, ou seja, um hemitórax é um lado do tórax, em cada hemitórax é o suficiente para já gerar uma descompensação respiratória bastante severa. Se nós pensarmos um cão de 10 quilos, ele vai precisar de 500 ml de ar de cada lado do peito para que isso leve a uma descompensação respiratória. A gente pode pensar, mas é bastante, nem tanto assim, tá? Os cães e os gatos, eles conseguem compensar grandes volumes porque eles têm um sistema respiratório muito eficiente, eles conseguem deslocar o diafragma mais do que nós, por exemplo. Tanto é que o cão, principalmente, ele é um animal que foi, digamos assim, a evolução fez com que ele conseguisse correr bastante por muito tempo. Então, ele respira bem, certo? Contudo, pessoal, isso já foi suficiente para elevar a pressão venosa central acima de 10 centímetros de água. Ah, agora, o que é isso? Vamos explicar o que é isso. O que é pressão venosa central? Bom, pressão venosa central, pessoal, aqui de novo o nosso coração esquemático, tá? Em vermelho, lado esquerdo, em azul, lado direito, certo? Pressão venosa central é a pressão que mede a entrada, a pressão da entrada do sangue no átrio direito. Ou seja, aqui representa a veia cava cranial, aqui representa a veia cava caudal, essas duas recolhem sangue de todo o organismo, tem mais a veia ásico, mas aqui no esquema não é importante. E esse sangue vai entrar aqui no lado direito, daqui no átrio vai para o ventrículo, do ventrículo vai para o pulmão, do pulmão retorna para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e vai fazer, então, a oxigenação de todo o organismo. Muito bem. Numa situação normal, a PVC é baixa, a pressão venosa central, ela é baixa. Isso aqui é uma coluna de água que é como se media a PVC antigamente. Hoje em dia tem monitores, é muito mais simples, certo? Mas só para representar, para deixar bem claro mesmo. Essa pressão aqui, ela é normal quando ela é de 2 centímetros negativos até 4 ou 6 centímetros positivos, tá? Vamos considerar, então, essa faixinha azul aqui a faixa normal. O que significa isso? Significa que todo o sangue que está entrando aqui, ele está entrando com facilidade, porque a pressão na cava ou nas cavas é maior do que no átrio. Então, se a pressão é maior aqui do que aqui, a pressão vem daqui para cá, sem dificuldade. Qual é a importância da entrada do sangue aqui no lado direito do coração? Essa entrada de sangue, pessoal, recebe o nome de retorno venoso. Está aqui, ó, RV. Tanto pela cava cranial quanto pela caudal, elas vão compor, então, esse retorno venoso. O retorno venoso, ele é diretamente responsável pelo débito cardíaco. Por que que ele é responsável? Pelo seguinte, o coração, ele trabalha com o volume de sangue que é oferecido a ele. Se desse lado aqui entrarem 100 ml de sangue, desse lado aqui sairá 100 ml de sangue. É simples. Se entrar 50, vai sair 50. O coração não consegue fazer... Não, vou dar uma segurada agora na diástole para encher mais e vou mandar mais sangue. Não, o coração não consegue fazer isso, certo? Até porque ele precisa ser irrigado. A irrigação dele é dada no momento da diástole, quando as coronárias se mostram abertas e ocorre um contrafluxo que o sangue acaba irrigando o músculo cardíaco, irrigando o miocárdio. Está bem? Bom, quais são os detalhes que a gente tem que ter aqui com relação à normalidade? Primeiro, o lado esquerdo do coração é muito mais espesso que o lado direito. Tem paredes mais espessas. Dá para a gente ver nessa figura aqui embaixo um coração que foi seccionado um pouco abaixo da sua base. E nós verificamos aqui, primeiramente, uma parede bem espessa do ventrículo esquerdo, que ele tem que mandar sangue para todo o corpo, então ele faz muita força, certo? Observe a espessura da parede dele, bem grossa. Agora comparem com a do ventrículo direito. Olha aqui, bem fininho, certo? Por que isso? Porque aqui, pessoal, o sangue ejetado é uma pressão média de 120 milímetros de mercúrio. Aqui do lado, no ventrículo direito, a pressão é de 8 a 12 milímetros de mercúrio, ou seja, 10 vezes menos. Por isso que ele não precisa ter uma parede espessa. A parede pode ser fininha, porque daqui ele vai fazer somente a pequena circulação, vai mandar o sangue do lado direito do coração para o pulmão, e do pulmão depois volta para o lado esquerdo para ser lançado para o resto do corpo. Então essa aqui é uma situação normal. Tem bastante retorno venoso, as setas são grandes aqui, são bastante amplas, isso gera um bom débito cardíaco que está explicitado aqui embaixo, nesse baldinho cheio de sangue que está sendo distribuído para o corpo todo. Isso é uma situação normal, sem pneumotórax, pulmões saudáveis e normais. Bom, a comparação que dá para a gente fazer isso, imagina quando a gente compra uma bola nova e vai encher essa bola em casa. Imagina que eu coloquei a bomba ali na bola e estou enchendo, comecei a encher. Eu não preciso fazer força, porque a bola está bem murcha. Essa bola murcha representa o lado direito do coração, tem muito pouca pressão ali dentro. Então qualquer pressãozinha que eu fizer aqui na bomba vai acabar empurrando o ar lá para dentro sem dificuldade, certo? Então isso é o saudável, isso é o correto de acontecer. Baixa a pressão do ventrículo direito, a pressão é maior na cava, o sangue flui aqui para dentro sem dificuldade nenhuma. Beleza. Lembrem que as paredes do ventrículo direito são finas, assim como as da veia cava, são muito, muito delgadas. Agora, se a gente olhar, se a gente reparar aqui nessa situação de... Opa, desculpa, passei. Se a gente reparar aqui nessa situação, esse paciente aqui, ele já tem um problema torácico, é um paciente que já tem pneumotórax, a PVC dele está muito elevada, está em 15, em 20, pode subir até mais do que isso. Lembra da parede fininha lá do lado direito do coração, do ventrículo direito? Olha ali, ele colabou. Lembram das paredes finas da veia cava? Ela colabou também, ou seja, antes ela era uma veia larga, ampla, agora ela é uma veia bem fina. A pressão para o sangue passar dentro dessa veia fina, pessoal, vai ter que ser muito mais elevada. Por isso que a PVC vai subir aqui. E se vocês não têm retorno venoso eficiente, o que vocês também não terão? Débito cardíaco. As setas todas ficaram fininhas. Faltou sangue para preencher o espaço do ventrículo. Não tem mais sangue aqui. Ou seja, o débito cardíaco aqui embaixo está representado por somente uma gotinha de sangue. Vai faltar sangue para irrigar todo o organismo. Certo? A comparação que eu faço disso, bom, vocês imaginem uma bola que a gente encheu até o máximo. Se eu colocar a bomba ali, eu tentar encher, eu vou ter que fazer muita, mas muita força para empurrar o ar lá para dentro. Por quê? Porque aqui a pressão está muito grande. E se ela se igualar à pressão da cava, para o retorno venoso. Se ocorrer uma parada do retorno venoso, não tem mais fluxo de sangue na veia cava em direção ao ventrículo direito, ao ato direito, ventrículo direito, significa que não tem mais débito cardíaco. Isso aqui cessou, não existe mais. E se não tem mais débito cardíaco, todos os tecidos ficarão sem irrigação, inclusive o próprio coração, e ele vai acabar infartando. Certo? Então, é por isso que o pneumotórax acaba sendo tão ruim. É claro que no pneumotórax de tensão, isso é muito mais importante. Um pneumotórax simples vai causar, provavelmente, uma compressão de vasos lá do direito do coração e dos pulmões um pouco menor do que isso. Muito bem. Aqui uma outra comparação. Isso aqui, gente, é um alvéolo pulmonar, é a unidade morfofisiológica fundamental do pulmão. Se a gente observar aqui, o pulmão tem uma série, milhões dessas estruturas, aonde o oxigênio entra, faz a troca gasosa com as hemácias que estão vindo ricas em gás carbônico e pobres em oxigênio, elas vão oxigenando, liberam o CO2, pegam o oxigênio, aí elas passam a ser altamente oxigenadas e com um pouquinho só de gás carbônico fica aquele sangue vermelho de novo, bonito. Então, o oxigênio entra, faz a hematose, sai o CO2. Isso é o normal, certo? Lembrando a direção do fluxo sanguíneo aqui, da esquerda para a direita. Está certo? Muito bem. E quando ocorre, então, uma situação de colapso pulmonar? Lembra que eu falei que o pulmão parece uma esponja? Pois é, imagina uma esponjinha comum dessas, de lavar a louça, por exemplo, onde cada pequeno furinho que ela apresenta representaria um alvéolo. Quando vocês apertam aquela esponja, representa o colabamento pulmonar, o colapso pulmonar. Significa que esse alvéolo aqui, ele está colabado, ele diminuiu de tamanho. Por isso que todo o pulmão acabou reduzindo de tamanho também. Nessa situação, observe como ficou fininha a seta de entrada do oxigênio aqui. Aqui eu representei por uma questão técnica, porque, teoricamente, ele nem entra, ele está colabado. Se ele nem entra, ele nem sai. Então, não tem nem o que entrar, nem o que sair. Mas o pouco que entra, se entrar, ele não vai ser o suficiente para oxigenar o sangue. Ou seja, desse lado aqui, o sangue ainda é venoso, pouco oxigênio, muito gás carbônico, ele passa aqui, tem oxigênio? Não tem. Segue como sangue venoso, e esse sangue venoso vai ser distribuído para todo o organismo como se fosse um sangue arterial. Mas ele não leva nada de oxigênio. Isso leva a um problema grave de oxigenação, inclusive no próprio coração, que vai começar a perder eficiência. No início, ele estava lá com uma frequência elevada para compensar isso, ele vai começar a atingir uma velocidade cada vez maior, com força de contração também maior, ele vai apertar o sangue com bastante força, mas à medida em que ele mesmo não recebe mais oxigênio, ele vai começar a perder performance. Imagina vocês que estão correndo. Nos primeiros 2, 3 quilômetros, está todo mundo bem, sem problema nenhum. Daqui a pouco, a gente começa a ficar mais cansado. Nosso músculo começa a perder eficiência porque ele está acumulando muito CO2 e a gente não está conseguindo oxigenar. Certo? É basicamente a mesma coisa que acontece com o coração nessa situação aqui. Por isso que é importante, então, a gente re-expandir o pulmão o quanto antes, para que esse alvéolo que está colabado volte a ficar expandido e com isso a gente volte a ter uma boa oxigenação. O tratamento do pneumotórix. Bom, do fechado, modalidade simples, pessoal, o tratamento, ele é basicamente ambulatorial. Forneçam sempre oxigênio para o paciente via máscara, nesse caso. Se for necessário entubar, entubem. Vai ser necessária a ajuda do anestesista sempre. Drenagem torácica por tóraxentese. Já, já vamos ver como é que se faz isso. Repouso estrito. Tem que ficar no lugar calmo, tranquilo, evitar fazer esforço. e monitoração contínua. Eu tenho que verificar se esse pneumotórix vai continuar vazando ou não. Pneumotórix simples, normalmente, são rupturas muito pequenas na superfície do pulmão. Imagina a superfície do pulmão, se eu pudesse olhar, esse paciente que foi chutado, por exemplo, ele tem várias pequenas perfurações, mas que eu não consigo detectá-las visualmente. Se eu abrisse o tórax, o paciente não ia enxergar nada. Então, por isso que é melhor não operar nesse caso. Faça uma tóraxentese, tira o ar lá de dentro, repouso estrito, analgesia, etc., todo aquele suporte, e vamos verificar como é que ele fica. Normalmente, em 48 horas, o paciente está liberado para ir para casa sem maiores problemas. Bom, como se faz a tóraxentese? Pessoal, é muito, muito simples. Normalmente, a gente usa um scalp, também chamado de butterfly, em alguns lugares. A gente usa um número 19, que é um número mais espesso, para facilitar a drenagem. Em gatos, vocês podem usar o número 21 ou 23, dependendo do tamanho do gato também. Fazer o bloqueio anestésico local ali é opcional, vai depender do nível de conforto do paciente ou do nível de colaboração que ele fornece com vocês. Certo? Mas, às vezes, não dá tempo. Isso é uma situação de emergência. A gente tem que evacuar aquele ar lá de dentro do tórax o mais cedo possível. Então, usa aqui um scalp, uma torneira de três vias e uma seringa grande. No caso aqui, uma seringa de 20 ml. Bom, como é que se faz, então? Eu vou introduzir a agulha, no caso aqui, um catéter. Pode ser feito com um catéter, também, sem problema. Desculpa. vai colocar a torneira de três vias e a gente vai começar a puxar o êmbolo removendo o ar lá de dentro. Existem umas torneiras automáticas agora para fazer essa drenagem aqui que facilita. Não precisa ficar virando a torneirinha ali. Só puxa e empurra. Puxa e empurra. Ela tem uma válvula unidirecional que vai mandar o ar para fora sem precisar perder tempo virando a torneirinha ali. Nesse caso aqui, pessoal, está sendo feito aqui uma pericardiosentese. Certo? Isso não é para tratar pneumotóricos nem hemotóricos. É para casos onde o paciente apresenta hemopericárdio. Ele saca o que envolve o coração. Ele se enche de sangue. Então, a gente precisa remover para evitar justamente o problema de comprometimento do retorno venoso. A gente já viu no slide anterior lá. Certo? Então, aqui tem o catéter. Está lá dentro. A gente vai drenando e vai jogando fora esse conteúdo para aliviar o paciente o mais cedo possível. aqui nós temos um outro videozinho mostrando como é que se faz. Nesse caso aqui já tinha sido introduzido um dreno torácico. Um dreno é um tubo que entra no tórax e faz com que se tenha um acesso melhor a esse ar lá de dentro. Já vou explicar quando é que se coloca dreno torácico. Mas observem a forma como se maneja a seringa e a torneira. Certo? Vai puxando. Uma pessoa coordena a torneira. Outra a seringa. E se a gente observar está indo em uma velocidade relativamente rápida. Isso seria o ideal numa situação de trauma agudo. Ou seja, o paciente foi atropelado hoje, ontem, no máximo anteontem. Notem, vem um pouquinho de sangue. É normal vir. Não se preocupem com isso. Certo? Normalmente, no vinemotóricos vem um pouco de sangue somente. É esperado que isso aconteça. Mas reparem que agora no final ele não traciona o êmbolo ao máximo. Ele solta o êmbolo. Certo? Por que isso? Se nós forçarmos uma pressão negativa, puxarmos o êmbolo ao máximo e fecharmos a torneira, nós vamos causar um desequilíbrio. O cérebro vai soltar de novo aqui. Ele vai soltar o êmbolo. Puxou, soltou. Beleza. É isso aí. Não precisa fazer uma pressão muito exagerada. Se nós deixarmos essa pressão muito exagerada, nós vamos interferir com o equilíbrio das pressões do alvéolo. e isso pode levar ao extravasamento de líquido dentro do alvéolo, formando edema pulmonar. Certo? Então, não se faz uma pressão em excesso. Alguém pode estar perguntando sobre a síndrome da reexpansão pulmonar. Ou seja, vocês viram no vídeo que foi drenado relativamente rápido, né? Em questão de, sei lá, eu 30 segundos se resolveu o problema do pneumotórax do paciente, pelo menos aquele que estava acumulado ali. Isso tem problema se o trauma tiver mais de 72 horas de evolução. Certo? Com mais de 72 horas de evolução, se vocês drenarem todo o pneumotórax de uma só vez e rapidamente, é possível que ocorra também a formação de edema pulmonar. Então, nesses casos, é melhor remover um pouco até gerar conforto respiratório para o paciente. Aguarda algumas horas, duas, três horas, vê como é que o paciente está se comportando, drena mais um pouquinho e assim vai até com que vocês tenham conseguido drenar tudo e o pulmão reexpandir lentamente no tórax. Mas lembrando, isso é somente para traumas com mais de 72 horas de evolução. O paciente que foi agredido há três dias ou mais. Se foi ontem ou hoje, é tranquilo, pode drenar sem maiores complicações. Aqui mostrando para vocês, então, um dreno de tórax pequeno, certo? Já está adaptado no paciente, já está protegido com a atadura adequada. Há torneira de três dias fechada e aqui se coletou tanto ar quanto sangue, certo? Nesse caso aqui, gente, se a gente for verificar o sangue contido na seringa, às vezes nós podemos ficar com dúvida, mas será que eu, se eu usei um scalpel, por exemplo, será que eu não peguei um vaso e eu puxei esse sangue de dentro do vaso? Daqui a pouco eu estou pensando que ele tem hemotórax. Vocês podem fazer o teste da coagulação, tá? Aqui esse sangue já estava aqui fazer pelo menos meia hora, ou seja, já era para ter coagulado há muito tempo e se a gente verificar ele não coagula, certo? Está indo de um lado para o outro sem grandes dificuldades. Por que o sangue liberado dentro do tórax não coagula? A fibrina presente no sangue ela vai se aderir em todas as superfícies que apresentam movimento dentro do tórax, como é o caso do coração, os pulmões e o diafragma. Então se a fibrina se aderir ali, ela não vai ter ação para coagular o sangue que está dentro da seringa agora. Isso indica que o sangue que tu drenaste lá de dentro do tórax ele é um sangue livre e não é um sangue que tu drenou por acaso por acidente de um vaso. Está certo? Então é um teste simples que dá para fazer. Aqui o paciente. Lembra que eu falei das técnicas de contenção? Aqui, certo? Então já tinha sido introduzido dreno de tórax, a gente conseguiu fazer a expansão pulmonar dele, esse paciente foi embora para casa cerca de três dias depois, se removeu o dreno e ele foi para casa bem tranquilo, sem maiores complicações. E aqui o pneumotórax de tensão, pessoal, esse sim é o mais preocupante, né? O tratamento, oxigênio e drenagem torácica o mais cedo possível. Lembra que ele tem uma pressão muito mais elevada do que a pressão atmosférica do ambiente? Então, no início a gente bota somente a agulha, só bota a agulha ali e deixa extravasar o excesso. Quando parar de extravasar e dá até para ouvir com uma certa facilidade, aí sim a gente vai adaptar ali a torneira de três vias e a seringa e começar a toracocentese, a puxar o ar lá de dentro. Se necessário, nós vamos adaptar um dreno torácico. Provavelmente vamos ter que colocar também um selo d'água para conseguir drenar isso com maior eficiência. E se nada disso resolver, aí sim nós vamos partir para uma toracotomia exploratória, certo? Mas normalmente não é necessário, a gente consegue, até esse passo aqui a gente já consegue resolver, até o dreno torácico já se resolve. Bom, aqui então é onde se faz a punção, a punção sempre se faz tanto para a toracentese como para aliviar um pneumatório de tensão, se faz entre o sexto e o oitavo espaço intercostal. Vocês podem introduzir a agulha no sentido perpendicular, tracionando a pele em direção ao externo e depois quando vocês soltarem a pele, o catéter vai ficar em um ângulo de 45 graus que dificulta que haja lesão do veterinário ao pulmão, tá? Então vai evitar que a extremidade do catéter aqui dentro venha a perfurar o pulmão, certo? E a partir daí então se tira o mandril do catéter e se deixa que o ar extravase, assim que extravasar o excesso já se coloca ali a torneira e começa a tracionar sem maiores problemas. Bom, o dreno torácico, pessoal. Esse aqui são os drenos torácicos mais usados, o 24 para animais grandes e o 12 ou 10 para animais menores. É um tubo de silicone, certo? Ele tem essa linha branca que é uma linha radiopaca para facilitar a identificação no exame radiográfico posterior, tá? Ele tem alguns orifícios aqui que facilitam a drenagem além, é claro, do orifício na sua extremidade. Bom, qual é o efeito do dreno? Naturalmente, drenar o ar, o sangue que estiver lá dentro, mas ele também exerce uma função de corpo estranho. Lembra daquela fibrina que o sangue extravasado dentro do tórax vai fazer com que venha a aderir a qualquer superfície? Pois é, o pulmão é a superfície que está vazando lá. Ele agindo como corpo estranho, ele vai induzir uma reação inflamatória que vai fazer com que haja mais fibrina dentro do tórax. Essa fibrina tende a aderir nessas lesões pulmonares, fazendo com que, aos poucos, essas lesões venham a ser seladas, sem necessidade de cirurgia. Isso que é o mais bacana de tudo. Lembrem, o trauma torácico, o manejo dele é muito mais conservador do que o trauma abdominal. O trauma abdominal é muito mais cirúrgico, mas o trauma torácico é muito mais conservador. Esse aqui é um frasco de selo d'água, uma coisa bem simples mesmo. Tem uma entrada aqui que tem esse tubo virado, vem até aqui dentro. Aqui a gente coloca água para tapar a extremidade do tubo e o excesso, o ar drenado vai sair por essa outra extremidade aqui. Então, como é que se coloca um dreno de tórax? Já vimos como se faz a tórax sentese, vamos ver então agora como é que se faz a introdução de um dreno de tórax. O dreno de tórax, ele vai entrar no sexto, sétimo, oitavo espaço intercostal também. A gente vai fazer uma lesão mais caudal um pouco para formar um túnel de proteção a isso. Então, aqui nesse lado aqui do slide está a parte cranial do paciente, para cá é caudal. Então, se faz uma pequena incisão de pele. Vamos imaginar que eu queira fazer o dreno entrar no oitavo espaço intercostal. A minha incisão de pele vai ser no décimo. Então, eu coloco uma pinça ali para dentro, eu vou deixar a pinça perpendicular e vou segurar a pinça com o dedo apontado, o dedo indicador servindo como se fosse um anteparo, para que eu não penetre a pinça em demasia para dentro do tórax. E aí, eu vou forçar essa pinça contra o espaço intercostal girando ela um pouquinho. Em animais maiores é mais difícil. Em gatos, por sua vez, é bem mais difícil também, porque o gato é elástico. Às vezes, tu faz força, tu afunda todo o tórax do gato e não entra o dreno. Tem que fazer uma pequena incisão ali com o bisturi para começar pelo menos a introdução. Bom, depois disso, então, eu vou abrir os ramos da pinça, com uma mão eu abro os ramos da pinça e com a outra mão eu vou introduzindo o dreno lá para dentro, em sentido cranial. Quando eu tirar a pinça, o que vai acontecer? Vocês notem que aqui tem uma elevação do tecido. Isso significa que o dreno está entrando no tórax aqui, no oitavo espaço intercostal, mas tem todo esse túnel subcutâneo que protege o dreno até a altura do décimo espaço intercostal. Esse túnel evita que o ar entre do meio ambiente para o interior do tórax, é um túnel de proteção, portanto. Depois disso, eu vou fixar esse dreno, vou fazer uma sutura em U deitado, ponto de Wolf aqui na base, certo? E depois eu vou fazer a sutura chinesa ou sutura de bailarina. Um detalhe importante, pessoal, que eu gosto de frisar bem isso, essa sutura tem que ficar ajustada ao redor da sonda. Vocês notem que parece que o fio aperta um pouco a sonda e tem que ser assim para ele ficar com firmeza fixado. Se esse tubo sair daí, se ele for deslocado antes do tempo, pode ser que vocês tenham que reinseri-lo ou pode ser que ele venha a causar pneu motórax de novo, por exemplo. Então, é muito importante que essa fixação seja muito bem feita. E a mesma coisa tem que ser feita em cada união do dreno que vai até as conexões, que vai até posteriormente o selo d'água que está aqui funcionando. Então, está ele aqui borbulhando, cada vez que o paciente respira ou que o anestesista insufla o pulmão através do balão, esse ar que está lá dentro do tórax é expulso pelo dreno, borbulha aqui na água e como tem a água, ele não deixa que o ar retorne. Ele borbulha e vai sair lá por trás e não vai retornar para o interior do tórax. É comum também fazer um raio-x posterior à drenagem para verificar o correto posicionamento desse dreno. Então, aqui se verifica que ele entrou aqui em nível do sexto ou sétimo espaço intercostal, ele passa caudalmente ao coração, bate no dorso do externo e ele vai se deslocar até a cúpula da pleura aqui na frente. Essa é a posição mais adequada. Às vezes, pode acontecer em animais que sofrem mordidas ou queimaduras que a gente não consegue introduzir no espaço ideal. Às vezes, tem que introduzir aqui na frente, por exemplo. São coisas que a gente tem que adaptar de acordo com a necessidade do nosso paciente. Bom, e aqui os sistemas de drenagem, tá, pessoal? Eu posso adaptar um aspirador no sistema de drenagem, então ele vai fazer uma drenagem contínua, tá? O sistema de um frasco é o mais simples deles. O sistema de dois frascos é um sistema mais elaborado porque ele garante, através da diferença de altura de água que vocês colocam num frasco e no outro, aqui no caso seis centímetros, que a pressão intratorácica será de menos seis centímetros de água, certo? Quando parar de borbulhar aqui, quando parar de sair lá do tórax, significa que a pressão de seis centímetros negativos foi atingida, tá? Eu também posso colocar no aspirador e aqui, se vocês repararem, ele tem um sistema de segurança. Como é que funciona aqui? Começou a aspirar, certo? Então, o ar vai sair do paciente e borbulha no primeiro frasco. O ar borbulhado daqui vai ser puxado por esse tubo que vai até o segundo frasco, que não borbulha. Ele vai passar direto aqui pro aspirador e vai largar no meio ambiente depois. E aqui tem um sistema de segurança. Esse tubo é muito importante porque a partir do momento que parar de borbulhar aqui, aqui o aspirador vai continuar funcionando e ele vai começar a puxar ar do meio ambiente então ele é uma válvula de segurança. De maneira então que ele não vai fazer uma pressão negativa muito intensa lá no tórax do paciente que pode levar a edema pulmonar. Então, esse aqui é muito importante. Antigamente a gente tinha que construir esses sistemas hoje em dia eles vêm prontos e não é caro. Então, é fácil adquirir não precisa ter 12 acho que um ou dois na clínica é o suficiente e vai comprando à medida que for necessário. E também existe o sistema de três frascos que funciona igual ao sistema de dois frascos a única diferença é que ele tem um frasco aqui no início que serve para coletar secreções sangue, pulso, o que quer que seja de maneira a não alterar o nível da água aqui no primeiro frasco consequentemente sem alterar a pressão negativa intrapleural final. É só um sistema de coleção aqui. Bom, e aqui nós temos então o sistema de um frasco funcionando sem aspiração aqui está o tubo de saída então é sem aspiração aqui o paciente está entubado e o anestesista está ventilando esse paciente fazendo com que a cada vez que ele insufre o pulmão o pulmão enche de ar dentro do tórax e o pulmão vai ocupando o espaço que o ar está e o ar vai sendo empurrado pelo dreno e ele vai borbulhar aqui no vaso de coleção. Pronto, está vendo ali? Borbulhando, certo? Esse é o efeito então que nós queremos. Tá? E aqui nós temos um outro vídeo esse paciente nós atendemos ali no nosso hospital na Universidade Federal de Pelotas esse paciente tinha um hemopneumotórax bem grave certo? Então ele tinha coleção de ar e sangue dentro do tórax então nós colocamos aqui o aspirador e aí à medida que vai passando o vídeo eu vou mostrando para vocês os passos então aqui o vaso de coleção do aspirador essa mangueirinha do aspirador vem pega ali tem a válvula de segurança ali do outro lado notem a quantidade de sangue que esse paciente já tinha perdido né? Isso é uma coisa que pode acontecer e aqui está o paciente respirando certo? Ele não está sendo ventilado ele está recebendo oxigênio por máscara aqui É interessante sempre monitorar a pressão arterial tá? Está aqui o manguito a pessoa está ouvindo ali com o Doppler ultrassônico monitorar a pressão arterial por que isso? Imagine que vocês têm uma hemorragia dentro do tórax o tórax com a hemorragia com a entrada do ar ele ficou com uma pressão mais positiva do que negativa e aí vocês começam a drenar todo esse ar lá de dentro é possível que a pressão negativa comece a puxar o sangue de dentro do vaso de novo e pode ser que vocês iniciem uma hemorragia por isso que é bastante importante ter aqui a monitoração da pressão arterial começou a cair a pressão arterial é sinal que esse paciente tem que ser operado de emergência tem que abrir o tórax do paciente e conter a hemorragia o quanto antes se a gente ficar esperando nesse caso aqui o paciente pode acabar indo a óbito observem aqui pessoal a gravidade que pode ser uma lesão pulmonar e aqui é uma lesão pequena certo um paciente que recebeu uma facada é uma lesão pequena tem uns dois centímetros olha o que sai de ar aqui de dentro e de sangue certo é uma quantidade realmente bastante grande né se a gente não fizer nada ele vai acabar morrendo por perda sanguínea e pela quantidade de ar que está sendo extravasado aqui para dentro também colabando os pulmões aqui tem um videozinho da sutura né reparem que a sutura é parcialmente já realizada então não tem mais extravasamento de sangue ou de ar e no final ela fica assim certo é uma sutura bastante simples né não é difícil claro que isso aí exige um pouco de prática na rotina diária mas com o passar do tempo todo mundo que se interessar por cirurgia vai conseguir fazer sem dificuldade e o pneumotórax aberto bom o aberto é aquele onde o indivíduo tem um orifício na parede do tórax certo esse indivíduo ele vai precisar que vocês façam basicamente uma coisa tornar isso um pneumotórax fechado ou seja a gente pode usar o curativo de três pontas que é pegar uma gase colocar esparadrapo em três dos cantos coloca sobre a ferida e umedece então ela serve como uma válvula o ar sai e não entra sai e não entra tá obviamente o oxigênio tem que ser fornecido em todos os pacientes que respiram com dificuldade tem que receber oxigênio a ferida vocês coloquem ela voltada pra baixo porque é pra evitar lesão por hipostase o que é hipostase eu tenho lesão no lado esquerdo eu não vou botar o lado esquerdo pra cima porque daí o lado direito vai ficar pra baixo pode ser que o sangue extravase pela árvore bronca que vem encher o meu pulmão direito que antes estava sadio ou pode ser que eu cause uma congestão no meu pulmão sadio e ele passe a respirar cada vez menos então a ferida o lado ferido do tórax sempre pra baixo considerem sempre a posição que o paciente quer adotar tá isso é muito importante o professor Ventura falou que ele tem que ficar com o lado ferido pra baixo mas o paciente está em decúbito external deixa ele em decúbito external ele sabe o que é mais confortável pra ele certo drenem o tórax muito provavelmente a tórax sem tese vai ser suficiente se não colocar um dreno de tórax e é provável que seja necessário também uma cirurgia de correção pra fechar esse orifício que deu um pneumotórax aberto seja uma costela fraturada ou ruptura da musculatura intercostal ou pleuro bom agora eu tenho dois casos clínicos que eu acho bem interessantes que eu gostaria de mostrar pra vocês o primeiro caso clínico é de uma cadelinha cocker 3 anos havia sido atropelada a 50 minutos chegou até o hospital muito hipotensa com o tempo de perfusão capilar aquele que a gente verifica na gengiva do paciente a gente aperta e solta tem que ser de 1 a 2 segundos no máximo ela tinha 4 segundos certo pulso fraco e rápido ou seja o coração já não estava mais conseguindo bater com tanta força e estava tentando compensar com velocidade isso a pressão arterial dela isso aqui é simplesmente estimado porque nós não conseguimos tempo de colocar os manguitos nem o dobro ultrassônico já volto a falar disso tinha trauma craniano com fratura do osso zigomático é esse osso aqui que sustenta o músculo masseter que é o músculo da mastigação tinha muito sangramento nasal era um sangramento nasal com bolhas pequenininhas isso é um detalhe muito importante sangramento nasal pra vocês saberem se é sangramento lá do pulmão ele vai vir sempre com bolhas pequenininhas bolhas pequenas parece espuma de detergente de lavar louça por exemplo agora quando o sangramento é de origem superior por exemplo a cavidade nasal ele tem uma hemorragia dentro da narina por exemplo a bolha se forma na narina é uma bolha grande que estoura depois então essa é uma forma que tem de diferenciar fizemos tórax sentese muito ar e muito sangue a ponto que tivemos que logo em seguida passar dreno de tórax e um só não foi suficiente passamos primeiro do lado esquerdo depois tivemos que passar do lado direito também então ficou com dois drenos e abdômen no sentese pelo menos isso deu negativo já é uma grande coisa tá bom essa pressão arterial aqui pessoal por que é estimada porque ela chegou já em estado de não responder ao ambiente ela mal tinha força não reclamava de nada fazendo tricotomia fazendo tórax sentese acesso venoso colocando máscara ela não reclamava de absolutamente nada até que chegou ao ponto que ela perdeu consciência quando se perde consciência a pressão arterial ela tá menor do que 50 que é o mínimo que o cérebro precisa para funcionar quando cai abaixo de 50 significa que a pressão arterial está que o indivíduo perde consciência e a pressão arterial então está muito baixa bom considerando que a tórax sentese revelou uma grande quantidade de sangue e o amplo sangramento nasal nós pensamos ela tem uma hemorragia massiva dentro do tórax a única coisa que vai resolver isso é uma cirurgia de emergência e aqui eu tomo muito cuidado quando eu falo de cirurgia de emergência cirurgia de emergência eu botei aqui em itálico vermelho diferente de uma cirurgia letiva qual é a diferença das duas cirurgia letiva eu tenho tudo programado eu tenho exames pré-operatórios como vocês viram na palestra da professora Elizabeth anterior à minha tá tudo dentro do meu controle eu sei o que que vai acontecer quando vai acontecer e como vai terminar provar a chance de alguma coisa dar errado é mínima mínima mesmo aqui pessoal na cirurgia letiva eu tenho tempo de preparar a equipe pra quem ainda não fez cirurgia tem que ser no ambiente apropriado sala cirúrgica o cirurgião o auxiliar ele precisa se paramentar se lavar pra remover a maior quantidade de contaminação pra evitar que o paciente tenha infecção no período pós-operatório tudo isso leva tempo o período de escovação recomendado são cinco minutos essa paciente não tinha cinco minutos por isso que nós classificamos ela como cirurgia de emergência a cirurgia de emergência ela não é feita no bloco cirúrgico ela às vezes começa na sala de emergência eu começo na sala de emergência aviso o cirurgião do bloco e passo o paciente pra lá e o cirurgião do bloco vai terminar o procedimento no local mais apropriado certo então tenha em mente cirurgia letiva é um preparo a cirurgia de emergência não há tempo para preparo ok que fique isso bem claro porque as imagens a seguir vão ser bastante chocantes muito bem aqui já o tórax aberto para quem não está se localizando muito bem aqui está a parte cranial do paciente aqui está a parte caudal desculpa aqui caudal aqui cranial esse aqui é o lobo diafragmático observem o nível de ruptura disso está muito rompido como foi um acesso de emergência eu optei por fazer uma toracotomia trans-external que é basicamente fazer uma incisão em um espaço intercostal seccionar o externo e fazer incisão pelo outro lado depois então se abre o paciente no sentido caldo cranial certo ela é mais rápida de fazer só por isso porque a paciente não tinha tempo mesmo então rapidamente se localizou esse sangramento aqui se removeu esse lobo certo percebam o nível de agressão isso aqui não tem como suturar pessoal e observem aqui o colapso pulmonar isso aqui já tem sangue esse pulmão está inundado com sangue certo esse aqui é um pulmão que ele provavelmente ele vai perder a função dele logo logo porque tudo isso aqui vai sofrer reação inflamatória para reabsorver esse sangue caiu dentro do alvéolo ele não está no vaso ele caiu dentro do alvéolo tá bem então se removeu assim que se removeu se colocou as pinças para fazer remoção a pressão arterial já começou a se recuperar tá e observem aqui notem que aqui pessoal eu não estou paramentado eu calcei uma luva somente para fazer o procedimento porque não havia tempo para que a equipe se preparasse se nós fôssemos lá nos escovarmos preparar a vental a luva etc a paciente já estaria morta então é essa a diferença que eu quero que você saiba entre cirurgia de emergência e cirurgias eletivas fazer uma cirurgia eletiva sem o preparo adequado é antiético ok aqui é uma cirurgia de emergência vamos deixar isso bem claro tá então para fechar aqui também é rápido a gente passa alguns fios de aço aqui no externo para estabilizá-lo novamente e depois com o fio de nylon cirúrgico se faz a sutura das camadas de tecido mole o nylon cirúrgico é muito bom para isso porque ele é um fio monofilamentário então a condução de contaminação vai ser menor do que os fios multifilamentares vocês verão isso quando fizerem cirurgia aqueles que já viram naturalmente já sabem e é claro pessoal isso aqui depois ocorreu um pouco de decência abriram os pontos no pós-operatório decorrente justamente de infecção que aconteceu isso era esperado certo então aqui terminando o procedimento aqui está a incisão ela começa mais ou menos aqui e vai até o lado oposto aqui está o dreno de tórax do lado direito o do lado esquerdo está aqui tudo isso tem que ser bem protegido com bandagens o dreno não pode ficar solto ali porque qualquer dano imagina se o paciente morde o dreno e arranca será um problema bastante grave então tem que ficar bem protegido a ferida a fratura no zigomático ali na hora também optei já por fazer uma estabilização rápida felizmente o zigomático ele é só uma camada de pele fina em cima então se consegue fazer a incisão logo logo se vê passamos ali também um fio de aço e já resolvemos isso por quê? porque o paciente precisa se alimentar no pós-operatório se ela não comer gente o paciente tem que se alimentar o normal é se alimentar ele não come porque ele sofreu um atropelamento ele está com fratura não, isso é anormal ele precisa se alimentar certo? eu poderia colocar uma sonda de alimentação uma sonda de esofagostomia poderia, sem dúvida cada vez que vocês colocam um tubo no paciente um catéter no paciente o que quer que seja vocês aumentam em 10% a chance de infecção pós-operatório então ali ela já tinha o tubo orotraqueal dois drenos de tórax e um catéter e um catéter ou seja ela tinha 40% de chance a mais se eu colocasse mais um tubo de alimentação já seria 50% de chance a mais de ter infecção então por isso que eu resolvi fazer a osteocíntese ali rapidamente naquele momento e aqui está ela no dia seguinte observem aqui a ferida aqui da da região da face está bem tinha vários machucados esses animais rolam embaixo do carro então toda a parte que tem tecido duro e uma pouca quantidade de tecido mole recobrindo ela vai sofrer algum tipo de laceração ou ferida certo essa atadura desculpa essa atadura aqui é simplesmente para afastar as orelhas porque as orelhas estavam muito sujas e acabavam sujando aqui a ferida então se colocou a atadura mais para conter mesmo porque a gente não tinha como dar banho nessa paciente nesse momento e aqui nós temos então um vídeo dela no dia seguinte observe o comportamento dela caminhando e se sacudindo tentando se livrar do colar elisabetano da roupinha de tudo isso é fundamental isso é fundamental analgesia do paciente de vocês os animais não sentem dor pelo amor de Deus há muito tempo que isso já caiu por terra quando eu estava na faculdade eu me formei no ano 2000 ou seja fazem quase 20 anos que eu me formei naquele tempo se dizia que os animais tinham que sentir dor para não mexer nas feridas isso é a maior bobagem que pode ser dita um animal que sente dor é ali mesmo que ele vai lamber que ele vai ficar mordiscando e alguns animais inclusive se automutilam eles arrancam pedaços mesmo tamanho a dor tamanho o desespero então façam analgesia nos pacientes de vocês analgesia em nível adequado tá a equipe sempre tem que ser multidisciplinar tem que ter o clínico que atendeu tem que ter o cirurgião tem que ter o anestesista tem que ter o fisioterapeuta tudo isso no âmbito da veterinária vamos deixar bem claro eu desestimulo totalmente as brigas que existem entre cirurgiões e anestesistas muito pelo contrário trabalhamos todos em prol do paciente o anestesista não trabalha para mim que sou cirurgião o anestesista trabalha para o paciente e eu ajudo eu colaboro é a mesma coisa com relação ao anestesista certo então essas brigas eu desestimulo totalmente porque o objetivo que nós queremos é isso aqui é uma paciente que no dia seguinte da cirurgia consegue se sacudir como se ela não tivesse tido o tórax aberto muito rápido sem os cuidados adequados porque a situação exigia e ela está bem e está se alimentando no dia seguinte ok aqui está ela depois de um tempo foi lá aqui dá para ver a cicatriz na face tequila o nome dela certo e aqui dá para ver também a cicatriz ainda tinha uns pontos ali que foram removidos depois por causa da pequena deicência que ocorreu ficou uma cicatriz maior mas é um prejuízo mínimo frente àquilo tudo que poderia ter acontecido o caso clínico número 2 pessoal é o caso daquele gatinho desculpe aquele gatinho que foi alvejado por uma flecha isso aqui foi atingido por uma besta aquele que é um se fosse um arco e flecha que tem uma coronha de espingarda uma coisa assim então a pessoa achou por bem que ela tinha que atirar a flecha no pobre do gato então o nome técnico para isso é abuso humano eu considero mais covardia mesmo falta do que fazer entre outros adjetivos que eu poderia dar aqui mas não vou discorrer bom por incrível que pareça pessoal esse gato chegou para ser atendido ele estava razoavelmente bem razoavelmente bem do ponto de vista de alguém com uma flecha encravada no peito vamos deixar isso bem claro mas ele estava razoavelmente bem está aqui ele já estava fazendo fluidoterapia já tinha sido feito analgesia também a ponta da flecha não sei se vocês vão conseguir ver estava saindo mas só a pontinha mesmo por esse lado aqui então nós não sabíamos que tipo de ponta de flecha que era se era aquela ponta de flecha tradicional que a gente vê nos filmes ou se era uma mais parecida com aquela ponta de lápis mesmo então foi feito raiz X para ver o que tinha atingido e ele teve tanta sorte que a flecha passou exatamente cranial ao coração sem atingir o coração sem atingir pulmão não atingiu nada de importante isso foi uma sorte assim que olha não dá nem para se dizer como que isso pode ter acontecido daí eu descobri que essas flechas isso é uma informação importante caso vocês venham atender um paciente com esse tipo de lesão também elas a ponta dela é rosqueável então por aquele lado ali eu consegui desrosquear aquela ponta e puxá-la certo e depois a gente tirou a flecha pelo outro lado tá bom quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de retirar essa ponteira eu já volto nesse slide aqui à medida que a gente retirou a ponteira já se deixou pronta aqui uma sutura para fechar o orifício então eu puxei o orifício e a minha auxiliar já fechou o nó ali para evitar que o ar entre no tórax tá então no mesmo instante já se faz isso isso com o paciente sob anestesia tá pessoal acho que dá para ver aqui ele está entubado está sendo monitorado tudo né então tem que ser com o paciente sob anestesia tá bom aqui estão os parâmetros dele 99% de saturação o normal é acima de 95 96 o máximo é 100 certo e aqui a frequência cardíaca 118 que para um gato que está com uma flecha atravessada no tórax olha eu considero bastante bom bom depois do outro lado pessoal foi feita a mesma coisa desculpa foi feita a mesma coisa se puxou a flecha o restante da flecha foi sendo tracionada com a sutura já pronta ao redor e à medida que a flecha saiu já se fechou o nó né se adaptou um dreno de tórax se drenou o ar residual saiu um pouquinho de sangue só vejo que o sangue não passou desse ponto aqui o dreno está limpo né e depois disso tudo está aqui ele bem tranquilo já se recuperando com a atadura né esse gatinho viveu ainda até onde eu sei ainda está vivo está vivo e bem apesar de ter recebido uma flecha no tórax né então vocês vejam que puxa vida se a gente olhasse lá aquela primeira foto dele com a flecha atravessada no peito quantos de nós não pensou naquele momento mas eu acho que eu tenho que operar esse gato acho que nós temos que abrir o tórax eu vou ter que analisar tudo direitinho para ver se não pegou em nada e tal e não na verdade foi um manejo muito mais ambulatorial do que cirúrgico propriamente dito ok bom era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje eu espero que vocês tenham gostado eu queria só aqui fazer uma promoção da nossa cidade de Pelotas aqui nós temos uma foto do Laranjal uma praia de água doce que nós temos muito muito bonita aqui nós temos também um centro histórico bastante bonito esse aqui é o nosso mercado público vale a pena conhecer também quando toda essa pandemia passar todos estão convidados a conhecer Pelotas temos também a Fena Doce que realmente vale a pena eu acho que não preciso dar muitas explicações sobre isso e também temos no início do ano não sei se em 2021 em função da pandemia vai acontecer mas esperamos que em 2022 sim nós temos o Festival Sesc de Música de Pelotas vale bastante a pena pessoal é uma semana inteira na verdade são duas semanas de eventos musicais de altíssimo nível com músicos de todo o país de várias partes do mundo também é muito bom convido a todos então para que visitem a nossa cidade assim que as condições melhorarem esse é o meio e meio quem quiser tirar dúvidas depois fique à vontade para mandar as perguntas que eu responderei com o maior prazer muito obrigado professor agradecemos de coração a tua participação muito obrigada a palestra foi excepcional sem palavras para descrever acredito que pelos comentários o pessoal que assistiu também achou incrível alguns comentários são palestra incrível eles querem ter o Instagram eles querem ser seus alunos também privilegiados somos nós que temos oportunidade de ter aula contigo na UFPEL muito obrigado agradeço agora algumas perguntas que foram feitas durante a durante a palestra a primeira delas foi pneumotórax em pacientes que já possuem complicações respiratórias como os cães e gatos bracocefálicos quais os primeiros cuidados para estabilizar esses pacientes certo bom aí junta tudo de uma vez só né um paciente que já normalmente ele já tem dificuldade para respirar então imagina um paciente que além disso tem pneumotórax os cuidados eles são basicamente os mesmos fornecimento de oxigênio tórax centese se for o caso dreno torácico se for o caso cirurgia talvez a primeira parte quando nós fornecemos oxigênio é possível que esse animal devido à agitação e ao esforço respiratório imagina aquele palato mole alongado caindo em cima da entrada da traqueia talvez seja necessário que o anestesista intervenha fazendo uma indução anestésica e entubando esse paciente e vamos rezar para que ele não tenha hipoplasia de traqueia também porque aí seria um problema ainda maior porque se a gente entubar esse paciente por mais que a gente consiga ventilar a passagem já vai ser pequena mas é melhor do que não entubado então provavelmente esse paciente de acordo com a manifestação clínica dele se ele começar a ficar cianótico induz e entuba ele imediatamente em uma situação de emergência na rua como um atropelamento qual seria a melhor ação para com o animal antes de chegar na clínica certo se a gente começar a comparar com o que nós temos para humanos em humanos nós temos ambulâncias nós temos o SAMU tem os serviços particulares de emergência então ali dentro já tem pessoas que estão capacitadas a fazer esse primeiro atendimento então a pessoa já vai na fluidoterapia já vai no oxigênio eventualmente já faz de granais de tórax a gente não tem isso à mão então o melhor a fazer é pegar esse paciente de novo o paciente fica na posição que ele quiser e colocá-lo dentro de um carro e seguir para o serviço veterinário o mais cedo possível lembrando que quando ele for colocado no carro tem que ser em um local bastante ventilado que ele consiga respirar com muita facilidade eu falo isso pessoal porque às vezes tem gente sem noção às vezes eles ligam para o veterinário no hospital na clínica olha o meu cachorro foi atropelado está respirando mal o que eu faço o veterinário diz traz para cá imediatamente quando tu vai ver é verão está 38 graus e o cachorro foi trazido no porta-mala de um carro preto porque as pessoas às vezes não tem noção então tem que dizer olha traz em cima do banco do carro para ele respirar bem e tal porque fora isso não tem muita coisa que se possa fazer e trazer o mais cedo possível quanto mais cedo chegar maiores são as chances de que o veterinário utilizando os protocolos de atendimento do pneumotórax ou outra lesão que o paciente possa apresentar que ele consiga reverter isso o mais cedo possível como diferenciar na ausculta uma bradicardia de um pneumotórax ou ambos estão interligados estarão interligados em uma fase mais tardia da progressão do quadro por que? o que acontece no início? se a gente pensar vamos imaginar que a gente toma um susto certo? o cara tomou um susto estourou alguma coisa do lado o coração na hora aumenta a frequência cardíaca a mesma coisa vai acontecer com o paciente que foi atropelado que foi chutado que foi mordido a frequência cardíaca vai subir imediatamente essa frequência cardíaca sóbrica é uma resposta simpática o indivíduo quer se proteger daquilo enfim e vai subir bastante com isso vai aumentar o consumo de oxigênio pelo coração e o coração aumentando o consumo de oxigênio ele vai exigir que o pulmão trabalhe mais vai exigir que o pulmão se expanda mais só que o pulmão agora ele expande pouco e o coração vai trabalhando cada vez mais só que chega um ponto que a nutrição por oxigênio do próprio coração não é suficiente para manter o seu trabalho de maneira então que no início ele estava acelerado ele vai começar a perder eficiência e aí então tu vai começar a mostrar essa brade cardíaca no início e como eu falei a auscultação do paciente com pneumotóris era bastante dificultada se vocês pegarem os manuais de semiologia vai dizer que o ambiente tem que ser em silêncio inclusive tu tem que fechar a boca do paciente para ele respirar só pela narina não dá para fazer isso com o nosso paciente de pneumotóris ele vai acabar tendo uma insuficiência respiratória mais aguda ainda né então a auscultação ela acaba sendo um pouco difícil mas tu pode usar outros métodos pode por exemplo palpar o pulso femoral palpar o pulso periférico com isso verificar qual a frequência cardíaca que está esse paciente pode colocar esse paciente no monitor cardíaco se tiver disponível na sala de emergência e com isso tu vai ter certeza de se o paciente está em brade cardíaca ou não também ok? ok e no caso daquele animalzinho que caiu na lança das grades se não tiver como cortar a grade o que pode ser feito? é essa é a grande dificuldade o difícil é como cortar a grade não é todo mundo que vai ter um equipamento adequado na hora para cortar e cortar com rapidez não adianta vir com a serrinha porque ali tu vai demorar meia hora 40 minutos talvez não seja o suficiente mas assim com relação a isso eu não posso dizer que tu deveria puxar o paciente dali de cima porque se tu puxares o paciente ali de cima pode ser que ele morra em 5 minutos como eu falei o ar vai começar a entrar se essa lança estava na horta no próprio coração pode acontecer gente às vezes projéteis penetram no coração e o paciente não morre porque o projéteis está tamponando o orifício impedindo que o sangue saia é claro que o coração vai sofrer com isso mas vai continuar funcionando né agora se eu remover aquilo ali vai se tornar um caso que ele vai morrer logo em seguida contudo o que que vai se fazer a gente não tem como chamar alguém olha preciso vem aqui corte a grade porque tem que levar meu cachorro no veterinário ele está espetado na grade é difícil mesmo né faltam ainda serviços de emergência capazes de atender esse tipo de coisa talvez se vocês ligarem para o corpo de bombeiros eles venham fazer esse atendimento né mas lembrando que o corpo de bombeiros ele vai vir só que se no meio do caminho ele tiver um atendimento para apagar o incêndio onde tem pessoas morrendo eles vão lá atender as pessoas primeiro né o nosso paciente vai ficar sempre em segundo plano infelizmente e como diferenciar no diagnóstico o pneumotórax aberto e de tensão certo o pneumotórax aberto ele é um pouco mais fácil porque vai haverá uma ferida no tórax aonde se verifica a entrada e saída de ar você vai sentir um vento ali naquele orifício certo então o tratamento disso eu vou fechar aquele orifício eu posso calçar uma luva e colocar a mão ali em cima provisoriamente o meu colega drena o tórax e a princípio vai estar tudo certo para mandar ele para o bloco e resolver depois lá o pneumotórax de tensão tu vai ter um paciente com um quadro que se deteriora muito mais rapidamente a cada vez que ele respira mais ar se acumula ele respirou acumulou ar respirou de novo acumulou ar e assim vai se vocês palparem desculpe percutirem o tórax vocês ouvirão aquele som timpânico como quem bate em um tambor mesmo e além disso a literatura remete a um tórax abaulado ou seja um tórax redondo se a gente verificar o tórax dos nossos pacientes ele é achatado lateralmente a coluna aqui em cima e o externo aqui ele é achatado nesse sentido quando o paciente tem pneumotório de tensão o tórax tende a se inflar e ele fica mais arredondado também os espaços intercostais que são preenchidos pela pleura e pelos músculos intercostais eles também se protraem se protruem desculpe externamente formando uma pequena elevação ali isso também seria um indicativo e o tratamento pra isso é drenagem imediata punção torácica com uma agulha grossa pra o ar sair depois termina com o tórax centese de tirar o ar e se for o caso adapta um dreno também e vê como o paciente vai ficar se esse paciente não melhorar a respiração dentro de um dois dias talvez três dias se a gente for um pouco mais paciencioso de aguardar então é o caso de colocar esse paciente em cirurgia pra tentar fechar essa ferida que tá colocando todo esse ar lá pra dentro em caso de hérnia diafragmática é possível a reconstrução do diafragma? sim 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 é possível claro que às vezes vai ser um pouco mais difícil dependendo do tamanho da hérnia existem as hérnias totais que se a gente estiver olhando imagina que vocês estão olhando diafragma de frente do abdômen pra dentro do tórax ela pega toda a circunferência e fica presa só nos pilares a gente vai suturando suturando toda a volta e consegue reconstruir os maiores problemas ocorrem nas hérnias mais crônicas porque o músculo ele é feito para contrair ele vai acabar se retraindo então uma hérnia que tem já sei lá três semanas quatro semanas isso acontece eu lembro uma vez quando eu estava na faculdade eu vi um equino que tinha uma hérnia crônica uma hérnia diafragmática crônica certo o professor fez a necrólise não isso aqui é coisa muito antiga porque os bordos do músculo já estavam completamente arredondados então nesse caso seria um pouco mais difícil mas ainda assim é possível existem outras técnicas também que permitem a reconstrução de diafragma se eu não consigo aproximar eu posso fazer um flap da musculatura abdominal lateral e levar até esse defeito posso usar telas que eu faço a vedação da tela com o próprio aumento com o aumento maior eu enrolo o aumento maior na tela e suturo então a tela dá resistência mecânica e o aumento maior dá a vedação para que o ar não passe para dentro do tórax mas é possível sim e como diferenciar a hérnia diafragmática e o pneumotórax no diagnóstico certo bom os dois vão ser apresentados para vocês lá na clínica no hospital com uma dispneia intensa e um histórico de trauma normalmente atropelamento são os mais a causa mais comum de ambos hérnia diafragmática e pneumotórax na ausculta pulmonar no pneumotórax tu vai ouvir o silêncio pulmonar mas tu pode ouvir o coração batendo lá longe como se estivesse mais distante certo um ruído fraquinho lá no fundo na hérnia diafragmática vocês vão ter mais solidez dentro do tórax certo vai ter mais coisas ali dentro que não deveriam estar mais densas que o pulmão então tu pode ter uma situação por exemplo de uma ampliação do ruído cardíaco porque por exemplo tem fígado entre o coração e a parede então ele conduz melhor esse som tu vai sentir vai escutar melhor o som ou então está o estômago cheio de ar então vai dar aquele efeito de que o coração está mais distante até aí é um pouco difícil dada a dificuldade respiratória do paciente pode ser que vocês não consigam chegar a uma conclusão aí o que vocês vão fazer tórax sem tese coloquei a agulha puxei o êmbolo da seringa veio ar pneumotórax coloquei a agulha puxei o êmbolo não veio nada desisto não faço em mais um local vamos ver faço dos dois lados do tórax sempre olha pulsionei de cada lado duas ou três vezes não veio nada vai para o raio-x faz o raio-x lateral primeiro paciente deitado de lado lateral para não comprometer tanto a respiração e aí o raio-x vai ser o diagnóstico definitivo vai mostrar lá já conversa com o cirurgião para marcar a cirurgia se possível para aquele dia mesmo em caso de um animal cardiopata que esteja com uma hernia diafragmática quais as complicações durante o procedimento de atendimento e como será o pós-operatório deste animal certo bom durante o procedimento de atendimento o que pode acontecer é um esforço maior do coração se a gente pensar que esse coração pode ser estar sofrendo uma cardiomiopatia dilatada então ele já não tem mais tanta força de contração como tinha anteriormente agora ele vai tentar acelerar lembra do reflexo da resposta simpática ele vai tentar subir a frequência só que esse é um coração que já não consegue mais bater adequadamente as sístoles dele já são um pouco fracas então isso pode levar a uma deterioração do quadro muito anterior àquilo que se espera então o atendimento desse paciente deve ser centrado em suporte oxigênio fluidoterapia se for o caso inclusive fármacos que auxiliem no funcionamento cardíaco isso aí os anestesistas estão bem treinados bem estudados para fazer isso e a gente fazer procurar fazer a cirurgia o quanto antes da forma mais rápida possível lembrando sempre pessoal fazer cirurgia com rapidez não é fazer cirurgia com pressa certo a rapidez do cirurgião ela vai acontecer com a sua prática frequente ele vai se tornando mais hábil com aqueles movimentos ele consegue fazer um procedimento mais rápido ou menos rápido mas nunca faça a cirurgia com pressa porque daí vocês terão problemas certo mas basicamente é isso então o pré-operatório ele vai ter que ter um todo um direcionamento para ajudar no funcionamento cardíaco e o pós-operatório da mesma forma ainda que no pós-operatório a situação do diafragma já esteja resolvida então esse paciente não deve apresentar maiores complicações e quanto tempo os alvéolos aguentam colabados antes de atrofiarem e perderem a sua função olha essa é uma pergunta difícil de responder tá se diz que até 72 horas é tranquilo que eu posso desfazer aquela telectasia sem risco de ocorrer a síndrome da reespansão pulmonar quando esse tempo passa passou de 72 horas eventualmente esse alvéolo parou de produzir já a substância surfactante e ele pode começar a sofrer um processo de atrofia e inflamação quando isso acontece o tecido saudável é substituído por tecido fibroso pra quem não sabe o que é tecido fibroso é só pegar qualquer cicatriz a cicatriz é aquele tecido diferente aquilo ali é tecido fibroso então o pulmão que antes era delicado fino um tecido bastante refinado agora ele é um tecido grosseiro então nessa situação ele já não tem mais funcionamento aquela telectasia que eu mostrei lá no primeiro vídeo que o pulmão inflava e tinha um pedacinho que não inflava aquilo ali não é pulmão morto tá pessoal aquilo ali ele tem circulação de sangue ali certo contudo ele não está sendo não recebe oxigênio somente então aquilo ali a gente coloca um pouco de solução aquecida em cima massageia o ar em direção a ele e rapidinho ele já volta ao normal não tem maiores problemas e por que colaba a desculpa pode repetir que cortou por que a veia colaba ah sim a veia eu imagino você esteve se referindo as veias cava a veia cava ela tem uma pressão muito baixa certo a pressão da veia cava se dentro do ventrículo direito é de 8 a 12 a pressão da veia cava deve ser sei lá o 14 então é uma pressão muito muito baixa em milímetros de mercúrio falando certo e a parede dela é muito delgada também se vocês pegarem uma artéria e uma veia e seccionarem cortarem ela no meio a artéria fica armadinha bonitinha assim a veia ela colaba imediatamente ela se fecha porque ela não tem uma estrutura elástica assim uma arquitetura tão resistente e vocês imaginam o seguinte se os pulmões com a entrada de ar para dentro do tórax o pulmão colaba essa veia também vai acabar colabando ela numa pressão intrapleural normal ela é dessa largura o sangue passa em direção ao lado direito do coração sem problema quando a pressão aqui de fora no espaço pleural aumentou ela acaba colabando também em função dessa pressão intrapleural aumentada em qual espaço intercostal eu coloco o scalp para para adrenal pneumotórax certo o scalp pode ser colocado do sexto até o oitavo espaço intercostal certo a altura vai depender do posicionamento que o paciente apresenta se o paciente estiver deitado de lado ou seja decúpto lateral a gente vai fazer na parte mais alta do tórax imaginando que aqui está a coluna aqui está o externo o tórax faz essa curvatura então vou fazer aqui no meio vamos imaginar que o paciente se sente melhor em decúpto external então a coluna dele está aqui em cima o externo está aqui embaixo e o ar naturalmente vai se acumular na parte mais dorsal então a gente vai dividir o tórax em três partes a primeira a segunda e a terceira aqui na linha divisória entre a terceira e a segunda é onde a gente vai colocar o scalp ali do sexto até o sétimo espaço intercostal nessa linha divisória então ali é a tendência onde o ar se acumule mais quando a PVC elevada diminui o retorno venoso o sangue se acumula nos demais tecidos gerando um edema por exemplo quais as consequências sim ele vai se acumular mas ainda não vai ter o tempo suficiente para gerar esse edema certo porque a gente pensa sempre em trauma agudo né isso acontece por exemplo naquele paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva né ou seja o paciente ele não consegue dar conta de todo o sangue que chega e esse sangue começa a se acumular aí primeiramente o paciente vai apresentar o que? edema de membros depois vai começar até a cite depois edema na parte ventral do tórax e por último ele vai deixar por último sempre para que ocorra edema pulmonar coisa semelhante ocorre com relação ao pneumotórax só que o pneumotórax é uma coisa aguda né aconteceu o trauma acumulou o ar e tudo isso é questão de minutos ou horas então não dá tempo de que ocorra esse edema e essas outras alterações o que vai acontecer é que as alterações serão agudas tais qual o trauma foi a partir do momento que o retorno venoso começa a ser impedido que a pressão para entrar no lado direito do coração ela é muito elevada o débito cardíaco saindo pela horta vai se tornar cada vez mais baixo mais pequeno e isso vai fazer com que o próprio coração não consiga mais se irrigar e aí esse paciente vai morrer muito antes de um infarto do miocárdio porque ele não consegue colocar oxigênio sangue oxigenado dentro da coronária em quantidade suficiente do que por um edema por exemplo se for feita a toracossentese rapidamente pode haver uma descompensação no organismo do animal? pode né o nome disso é síndrome da reespansão pulmonar tá mas a literatura cita que isso só acontece em traumas superiores ou pneumotórax ou atelectasias colabamentos pulmonares com tempo superior a 72 horas ou seja um animal que sofreu um atropelamento teve pneumotórix a uma semana se eu remover o ar rapidamente sim ele pode mostrar edema pulmonar pela síndrome da reespansão se for um período menor que 72 horas as chances são muito pequenas de que isso aconteça e como saber se o scalp ou o cateter está no local correto para começar a puxar o êmbolo da serine certo imagino que a dúvida seja como saber se o scalp a ponta dele entrou no espaço pleural bom é simples o tecido mais resistente ali naquela região é a pele a pele ela é mais difícil de passar principalmente com uma agulha grossa o scalp calibre 19 ele é um pouco mais espesso mesmo então para passar a pele vai doer um pouco mais mas a musculatura passa muito fácil e a pleura também a pleura é bem fininha então tu vai perceber primeiro passou a pele uma resistência maior mas ali eu ainda tenho controle ainda sei onde está a ponta comecei a passar a musculatura quando eu perceber que passou da pleura que é bem frágil mesmo eu noto que simplesmente perde resistência ele tende a entrar com mais facilidade esse é o momento que eu posso começar a tracionar o ângulo o que pode acontecer às vezes alguns erros de técnica é colocar se a gente lembrar da anatomia imagine que aqui tem a coluna que tem o processo transverso então as costelas começam a ser expostas um pouco mais para baixo mais ou menos naquela linha que eu tinha comentado anteriormente se eu fizer na linha eu tenho pouco músculo se eu fizer aqui em cima eu vou colocar naquela musculatura da goteira da coluna então eu vou estar com a ponta do scalp realmente no local totalmente fora eu vou puxar e não vai vir nada vou colocar uma agulha maior ali também não vai vir nada porque eu estou dentro da musculatura então conhecendo a anatomia e sabendo exatamente o ponto onde colocar dificilmente tu vai ter um erro de técnica e vai te dar um resultado falso negativo ou seja o resultado é negativo mas ele não é verdadeiro porque o paciente pode ter pneumotórico só que eu porque fiz a técnica de maneira errada não detectei então com uma dose uma noção básica de anatomia a gente consegue drenar sem maiores problemas e a partir do momento que começa a ser puxado o sangue na tóraxentese é o momento que tem que ser diminuída a pressão da seringa? nos casos que eu mostrei ali são casos de pneumotórax simples certo? onde o paciente mostrou esse acúmulo de ar e sempre que tu tem uma ruptura de pulmão tu vai ter um sangramento pequeno certo? porque rompeu o pulmão e o pulmão é muito vascularizado então vai sangrar um pouquinho só que em seguida ele para o que que vai acontecer? imagina o seguinte aquele paciente estava em decúbito lateral certo? eu comecei a drenar o ar o dreno está aqui na parte superior do tórax comecei a drenar o ar drenar o ar o pulmão aqui dentro vai se expandindo à medida que o pulmão vai se expandindo ele vai empurrando o sangue também contra o dreno ou seja quando o sangue foi drenado significa que ali já está no final da drenagem coisa que o operador sente pela seringa ele puxa o êmbolo dá mais resistência no início vinha fácil lembra? quando eu mostrei no vídeo vinha bem fácil mesmo lá no final ele vai puxando devagar e começa a vir o sangue bem devagarzinho porque aquilo ali já é o final da drenagem se vocês começarem a drenar e vir bastante sangue continuem drenando porque vocês tem que expandir o pulmão agora fiquem de olho na pressão arterial se a pressão arterial começar a cair olha eu estou drenando e está caindo bom gente aí tem que abrir esse tórax rapidamente porque a hemorragia está ativa ainda no interior do tórax e por quanto tempo eu vou manter o dreno torácico? boa pergunta o dreno torácico normalmente ele deve ser mantido por 24 a 48 horas ou então de acordo com o nível a quantidade de ar ou líquido produzido se vocês produzirem de 1 a 2 ml por quilo em 24 horas certo? vocês devem clampear o dreno ou seja colocar uma pinça às vezes ele vem com uma própria pinça ali para fechar ele fecha ele completamente aguarda 24 horas para fazer a próxima drenagem abro o dreno puxo não veio nada ou veio uma quantidade menor do que a anterior posso tirar o dreno e já está seguro e qual a extensão desse dreno que eu vou colocar na cavidade torácica do paciente? certo os drenos normalmente eles tem uma extremidade de mais ou menos 10 centímetros onde tem os orifícios então toda aquela extremidade tem que ser introduzida obrigatoriamente não pode ficar nenhum furo para fora porque senão o ar vai entrar por ali então toda aquela extremidade tem que ser introduzida normalmente à medida que a gente vai introduzindo vai chegar uma hora que a gente vai introduzir e ele vai voltar um pouquinho esse é o ponto certo então entrou todos os orifícios tu introduziu ele voltou um pouquinho está perfeito não precisa introduzir mais já pode fazer a sutura de fixação desculpe eu não sei se tu fez uma pergunta agora eu ouvi bem baixinho pode repetir? devido à perda considerável de sangue que esse animal vai ter quando eu vou considerar a transfusão sanguínea? essa é a grande vantagem do trauma torácico se é que pode ter alguma vantagem como o tórax é uma cavidade que não tem órgãos com conteúdo intestinal e bacteriano muito elevado salvo o esôfago mas as lesões esofágicas perfurantes são muito raras tu pode coletar esse sangue que tu drenou puxei na seringa aqui eu entrego pro meu colega ele vai pegar essa seringa e ele pode fazer esse sangue na veia do paciente por dois motivos primeiro ele é um sangue livre de contaminação e segundo ele não tem microcoágulos porque ele não tem fibrina a fibrina vai ficar totalmente aderida na superfície do pulmão do coração do diafragma então ele não vai coagular então eu posso tirar do tórax e colocar na veia tirar do tórax e colocar na veia Essa era a próxima pergunta alguém perguntou se era possível fazer isso já está respondido Agora a fibrina aderida na cavidade no caso de um hemotórax causa algum tipo de problema futuramente após a resolução do desfavazamento de sangue desse indivíduo? Certo Olha vai depender muito do nível de aderência mas não deve causar problemas Nós tínhamos comentado anteriormente do pneumotórax espontâneo que o pulmão tem bolhas e essas bolhas se rompem a causa ainda é desconhecida não se sabe exatamente porque que essas bolhas surgem mas elas se rompem e levam ao pneumotórax O tratamento disso é fazer uma cirurgia se faz uma toracotomia por estermotomia mediana ou seja se abre o peito do paciente pelo externo e todos os lobos pulmonares são escarificados se pega a gase seca segura a gase seca e vai esfregando na superfície do pulmão que é pra lesionar a superfície do pulmão se faz a mesma coisa na parte interna da parede torácica ou seja na pleura paretal porque qual é o objetivo disso? Bom já que a cápsula do pulmão é frágil e forma bolhas nós vamos fazer com que o pulmão fique aderido na parede do tórax que agora a parede do tórax vai ser a nova cápsula pulmonar que obviamente não vai romper então essa aderência causada não é uma preocupação grande com relação à respiração do paciente certo? Pacientes que a gente coloca dreno de tórax por exemplo eles têm vida normal depois não se sabe não se tem relato de algum tipo de dificuldade respiratória posterior porque um logo ficou aderido em outro ou logo ficou aderido no local do dreno coisa assim normalmente não é preocupante agora tudo isso tem que ficar constado por escrito na ficha do paciente isso é muito importante pessoal porque daqui a pouco eu vou operar um paciente que colocou dreno há dois ou três anos então eu vou fazer uma torocotomia eu tenho que saber olha lá há dois anos ele colocou dreno do lado direito do lado esquerdo do tórax então eu sei que se eu for fazer a incisão ali é possível que o pulmão esteja aderido naquele local que eu não cause uma lesão pulmonar ali então isso é muito importante que sempre muito bem relatado mas as aderências pulmonares elas não costumam gerar problemas para o paciente e a ferida virada para baixo não iria piorar a relação VQ do pulmão que possivelmente está com algum grau de colabamento sim sim é a relação VQ é a relação ventilação perfusão certo o que que é ventilação perfusão à medida que o sangue entra no pulmão ele tem que receber uma quantidade de oxigênio para oxigenar isso certo quando entra menos sangue e mais ar eu tenho um desequilíbrio quando entra mais sangue e menos ar eu também tenho desequilíbrio tá nesse caso do pulmão que está ferido que apresenta lesão a gente colocar ele virado para baixo nós estamos tentando preservar a função do pulmão contralateral para que ele sim não tenha esse desequilíbrio entre ventilação e perfusão porque vocês imaginem o seguinte o pulmão ele é conectado ali no meio os dois lobos pela árvore bronquica os dois bronquios principais imaginem que a minha mão direita é o pulmão saudável a minha mão esquerda é o pulmão doente tá se eu colocar o pulmão doente para cima eu vou ter uma maior compressão das vísceras sobre o pulmão direito que é o que está funcionando bem se eu comprimir o pulmão que está funcionando bem eu vou impedir a entrada de ar perfeita ali logo eu vou ter sangue entrando mas eu tenho pouco oxigênio chegando ali pela árvore bronquica então eu vou ter um desequilíbrio ventilação e perfusão nesse pulmão o oposto se eu virar o pulmão doente para baixo lado esquerdo para baixo ele já está comprometido o que eu não quero fazer é comprometer o pulmão saudável a minha mão direita representa o pulmão saudável então ele vai continuar fazendo insuflação e vai conseguir oxigenar o paciente enquanto isso é claro gente que eu não vou deixar essa situação durante uma semana eu vou estabilizar esse paciente daqui a pouco com o dreno mesmo porque o dreno induz a formação de fibrina eu consigo vedar isso e eu volto ao normal ou então vou colocar esse paciente em cirurgia para resolver esse problema mas sempre eu sei que é uma coisa que eu mesmo quando estudava eu achava mas já está ferido o pulmão já está doente daquele lado vou colocar ele para baixo vai ficar em cima dele sim o objetivo nesse caso não é aumentar a lesão desse pulmão e sim preservar a função do pulmão contralateral que está saudável e existem alterações hemodinâmicas significativas decorrentes da drenagem rápida do pneumotórico da drenagem rápida a gente não consegue drenar de maneira tão rápida que pudesse por exemplo causar um súbito aumento do retorno venoso certo isso a gente não consegue fazer o que seria esse súbito aumento do retorno venoso imagine que a gente conseguisse tirar no estalar de dedos todo o ar do tórax a gente não consegue fazer mas vamos imaginar então eu acionei lá um botão e tirou todo o ar do tórax imediatamente as cavas estariam colabadas certo e estaria sangue vindo aqui da região da cabeça e membros torácicos e aqui na cava caudal vindo sangue de toda a cavidade abdominal e dos membros pélvicos é uma quantidade grande de sangue se esse sangue entrasse rapidamente dentro do átrio direito o coração teria seus mecanorreceptores de parede acionados o que que um mecanorreceptor de parede faz ele faz o seguinte cada vez que o coração distende ele tem um limite lá que ele permite a distensão também mediado pelas cintas moderadoras da anatomia lá se vocês procurarem vai ter como se fosse faixas que prendem o septo na parede então como a parede é flácida não deixa a parede distender tanto mas ele tem um sistema de segurança quando ocorre uma distensão uma distensão intensa da parede do ventrículo ele para de bater e esse é um problema grave porque uma parada cardíaca num paciente que está se recuperando de um pneumotórico é algo extremamente perigoso ele vai ter que entrar com manobras de reanimação cardiorrespiratória num paciente que tem lesão pulmonar mas lembrando pessoal a gente não consegue remover o sangue numa velocidade desculpa não consegue remover o ar do pneumotórax numa velocidade tamanha que levasse isso a acontecer certo? por mais que eu drene que nem no primeiro vídeo lá drenando rapidamente não vai o pulmão vai se adaptando a veia vai se ampliando lentamente o retorno venoso começa a se processar tá? pacientes com menos de 72 horas de evolução a melhora pós-toracocentese ou pós-drenagem ela é imediata certo? o paciente volta a respirar naturalmente pode acumular de novo? claro que pode se é uma lesão progressiva pode acumular de novo mas a melhora naquele momento é muito importante ela é substancial e no caso do gatinho da flecha quando o senhor tirasse a flecha e ele descompensasse o senhor abriria o animal porque poderia ter atingido algo que o senhor não viu no raio-x? certo bom aí a gente tem que usar das aulas de anatomia né a flecha no tórax se a gente lembrar ela pegou numa região mais calda desculpa mais ventral do tórax quase próxima ao externo ali realmente o raio-x mostrava que a flecha passava cranial ao coração tá isso me dava segurança de entender que ali não tinha nenhuma estrutura vascular importante por exemplo poderia ter rompido talvez uma artéria intercostal porque as costelas do gato são bem próximas uma da outra né então poderia romper a artéria intercostal e eu poderia verificar sinal de potenção logo em seguida tá mas por exemplo veia cava é bem mais dorsal as duas veias cava são bem mais dorsais nós temos aqui na frente a artéria mamária ou torácica interna mas ela é bem mais cranial ela ali a partir do acho que segundo espaço intercostal se não me engano então também não peguei que seria uma uma artéria grande que poderia ocasionar algum tipo de sangramento na superfície dorsal do externo existe uma artéria chamada torácica interna que ela também se lesionada sangra bastante mas a flecha tava um pouquinho acima então isso aí eu também acabei descartando a horta ásigos também são todas elas mais dorsais então nesse momento eu descartei as maiores lesões possíveis é claro que a gente removeu a flecha fez os cuidados e ficou observando o paciente caso ele apresentasse algum sinal de potenção bom então aí a gente entra em cirurgia imediatamente pra tentar resolver o problema felizmente não foi o caso agora a última pergunta é em relação ao teu livro que descobriram que o senhor tem um livro escrito e perguntaram onde que dá pra encontrar o teu livro emergências decorrentes de salmo em pequenos animais certo quem souber me avisa também porque esse livro foi editado pela editora da URGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na época foi editado somente 500 exemplares porque as editoras das universidades elas não têm o recurso de uma editora particular e era um livro majoritariamente com figuras coloridas o que tornava a impressão mais cara também num papel de maior qualidade então foi feita apenas uma tiragem de 500 unidades realmente eu não sei te dizer onde encontrar esse livro pra tu ter uma ideia o livro que eu tinha que eu guardei pra mim eu presenteei um aluno uma vez porque ele tirou uma nota 10 na verdade podia ter sido 12 a nota dele eu presenteei ele com o livro e depois de muito tempo um colega meu aqui da universidade o doutor Paulo Bandar que trabalha no setor de Silvestres me deu de presente o meu livro então eu realmente desculpem mas eu não sei aonde encontrar realmente não sei uma pena acredito que tenham sido essas as perguntas professor mais uma vez muito obrigada pela tua participação sem palavras pra agradecer foi excelente em inúmeras formas a didática incrível e obrigado pela oportunidade que tu nos deu de assistir a palestra e aprender um pouco mais contigo né eu que agradeço agradeço muito o convite mais uma vez agradeço ao VETCARD e ao VETOX também pelo convite pra participar desse evento parabenizo muito a iniciativa nos tempos difíceis porque passamos fazer um evento dessa magnitude é muito difícil e parabenizo a vocês da organização não foi fácil eu tenho certeza que não foi fácil mas vocês estão lidando com isso muito bem e parabenizo também a audiência que veio aqui nos dar essa força numa noite dessas muito, muito obrigado Muito obrigada Boa noite, professor Boa noite, boa noite Boa noite